Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe, a inteligência limitada acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais bacanas e com a vida muito mais o quê do que a gente? Muito mais legal que a nossa. Por que que é mais legal? Porque a gente só fica nesse porão. A gente não sai desse porão, não adianta. A gente faz live todo dia, às vezes duas vezes, a gente não sai desse porão. Então qualquer pessoa que vem aqui tem uma vida muito mais interessante do que a gente e não é diferente hoje. Tiago Nigro, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Agora cara, minha vida não é tão interessante assim não. Ah, mas você fica no porão todo dia? Não, todo dia não. Então já é mais interessante. Mas deve ser uma vida interessante ficar no porão todo dia. Porra, a sua casa é muito massa. É legal aqui, né? Tem um cinema aqui, bicho. Tem um cinema, tem uma sala de academia que eu não uso aqui em cima, que só minha mulher usa. É. E tem várias coisas. Tem um elevador aqui secreto aqui também. Isso é elevador? Não, aqui ó, nessa portinha aqui. Ah, que foda. Então não é tão chato assim. Não, não é legal. Ó, antes de conversar contigo, Tiago, a gente tem que falar com o pessoal da live. Você que tá na live e quer participar, como que funciona Pequeno Mandíbula? Cara, quem quiser mandar sua pergunta ou seu comentário, é só mandar um superchat aí acima de 30 reais que a gente lê as melhores perguntas e os melhores comentários. Exatamente, exatamente. E se a pessoa quiser fazer o jabá dela, o anúncio, é só mandar um superchat acima de 150 reais. A gente vai ler os melhores, também não dá pra ler tudo. E pra começar, Tiago, eu sou um cara interesseiro. É mesmo? É, você veio aqui, agora tem que ser o melhor presente até agora, um investidor, um cara que fala de dinheiro. É um presente inútil, imagino que sejam uns dólares que ele não tá usando. Porra. Uma, sei lá, um euro. Eu estaria usando. Que ele deixou na poupança. Que ele deixou na poupança, que é uma coisa inútil. Exatamente. Boa, tá estudando. Não, cara, eu, olha só, tava falando com o meu time, eles falaram, cara, tem que trazer um presente inútil. Eu falei, pô, o que eu levo? E eu fiquei pensando muito nisso, tá? E é o seguinte, eu trouxe um cinto, bicho. Eu nunca esperava isso, Mandíbula. Eu trouxe um cinto, cara. Um cinto, cara. E tava mais ou menos novo, dá pra usar aqui. Mas por que que ele é inútil? Você emagreceu, engordou e não serve mais? Cara, tem toda uma história. Tem a história que é o motivo do que eu trouxe ele e tem o que aconteceu há uma hora atrás com esse cinto, que deixa a história um pouco mais legal. Que foi o seguinte, porra, por que que eu trouxe o cinto? Eu falei, cara, o que que eu trago que é inútil, bicho? Sei lá, né? E eu falei, meu, já sei, é um cinto. Porque eu não uso mais cinto. Então, assim, as pessoas, porra, na internet me conhecem como Primo Rico e tudo isso. Por uma questão de grana, eu falo de grana, de negócios, de dinheiro, de investimentos. E o que aconteceu foi que eu adquiri o direito de me vestir do jeito que eu quiser. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É a liberdade mesmo, né? Essa, pra mim, é uma das maiores conquistas que eu tenho. Não é de me vestir, mas é de poder ser quem eu quiser. Sabe que eu, desde criança, só tinha isso na minha cabeça. Eu via meu pai chegar engravatado engravatado em casa, odiando o trabalho. E eu falei, eu não quero trabalhar de terno e gravata. Foi a única coisa que tive na minha cabeça. Caralho, cara, olha só. Imagina, a gente faz de tudo na nossa vida. A gente trabalha, a gente rala, acorda cedo pra caramba, chega tarde, se fode a vida inteira. E o pior de tudo é que, mesmo fazendo tudo isso, você não pode ser quem você é de verdade. E muitas vezes nem com as pessoas que você gosta. Então, uma das maiores conquistas da minha vida é poder construir um ambiente no meu negócio em que eu possa me vestir do jeito que eu quiser, ser quem eu quiser e, porra, e tomar whisky. Quando eu quiser. Exatamente, aliás. Cara, isso é uma conquista muito grande. E aí, ao longo desse caminho, eu adquiri o hábito de me vestir do mesmo jeito todo dia. Eu uso camiseta preta todo dia e calça de moletom. Esse é o meu estilo. Eu acho que a calça de moletom é um caminho sem volta, porque a partir do momento que eu comecei a usar calça de moletom... Mandíbal, você já me viu algum dia aqui sem ser calça de moletom? Não. Em show, cara. Em show. Eu comecei a fazer show de stand-up com calça de moletom e eu nunca mais consegui. É foda, né? Porque é muito gostoso. O problema é que é daí para baixo, né, bicho? Porque aí você fala, puta, agora peraí. Ah, vou meter um crocs, tá ligado? Vou meter um crocs. Aí eu caminho sem volta mesmo. Fodeu. E vai piorando. Não, agora eu vou tirar a meia. Cara, fodeu. Agora eu vou tirar a cueca, né? Cueca não dá. Você vai, tipo, num nível assim... Então, assim, isso para mim é uma grande vitória. E por isso que eu trouxe o sinto, cara. De você conseguir se vestir? Porque eu imagino que no começo da carreira você ainda tinha uma coisa mais formal, né? No começo da carreira era isso. Porque como eu trabalhava com investimentos, eu precisava cuidar dos investimentos dos outros. E eu ganharia muito dinheiro se eu tivesse clientes que tinham muito dinheiro. E os clientes que tinham muito dinheiro eram os mais velhos. Então, porra, eu precisava falar com os mais velhos. Eu não era o Tiago Negro. Ninguém me conhecia. Então, eu tinha que chegar e, porra, passar uma primeira impressão. Hoje eu chego e as pessoas geralmente já me conhecem. Então, eu não preciso disso. Então, na época eu chegava de terno, gravata. E, cara, eu não tinha carro. Eu ia de metrô, de ônibus. Chegava suado, me secava no banheiro. Caralho, então pelo menos eu tinha que estar de terno e gravata, né? E, porra, sei lá, vai fazer uns quatro anos que eu comecei a me mudar completamente. Perfeitamente. E hoje, cara, é assim. Não usa mais cinto. Você falou que essa é a história antiga. E a história recente. Essa é a história antiga. A história recente. Ele tá rindo lá. A história recente é o seguinte. É que eu tinha decidido que ia trazer um cinto hoje de manhã. Eu falei, não, vai ser um cinto. Mas quando deu, sei lá, agora é umas oito e pouco, né? Quando deu umas seis e pouco, a gente fica lá em Alphaville, né? A gente tem o escritório lá em Alphaville. Eu tava terminando de gravar um podcast. Instagram num podcast com um cara que eu tava contando aqui, que tem quase oito bilhões de reais. E aí, pelo time, eu falei, cara, não vai dar tempo de passar em casa. E eu olhei pra ele, um cara com oito bilhões de reais, CEO de uma companhia. Você não pediu o cinto dele. Eu falei, bicho, vou falar um negócio pra esse real. A gente tá tomando uísque aqui. Acho que a gente desenvolveu um certo relacionamento aqui. E eu preciso levar um cinto pra lá. Não, não, não. Você não pediu pra um cara de oito bilhões de reais e falar, me dá o seu cinto. Aí ele falou assim, ó. Você precisa de um cinto? Aí eu falei, mas calma, eu prometo que eu vou te devolver. Eu falei, não, que isso, pera aí. Aí ele foi pegar o cinto dele. Aí o Kaique falou, Thiago, pelo amor de Deus. Aí o Kaique falou, nosso time de tecnologia. Alguém tem um cinto aí? O cara tava tirando o cinto dele pra me dar. Cara, isso é que... Aí o Kaique veio e falou, achei o cinto. Aí ele pegou um cinto com uma pessoa do nosso time de tecnologia. Cara, mas o cara tava disposto a dar o cinto. Tava. Porra, meu. Pô, você acha que é um cinto pro cara, né? É um cinto. Ah, mas, porra, a história é legal. É história pra contar, né? Exatamente, cara. Exatamente. Eu vi o Ronaldo Fenômeno, ele contava que ele não comprava roupa, ele chegava no lugar sem mala, sem nada e comprava a roupa que ele ia usar no próprio lugar. Vou pra França, por exemplo. Eu vi que ele, sabia? Ele não levava a roupa. Ia só com a roupa do corpo. Ia roupa do corpo e lá eu compro a roupa. Caraca. Pô, mas você sabe que não necessariamente é tão ruim fazer isso, cara. Porque, pra mim, eu uso a minha roupa todo dia. É? Cara, camiseta preta, nove dólares, bicho. Exatamente. Nove dólares. Facinho, chega no outro lugar, cueca. Cueca, calça de moletom. Caraca, e não precisa ter um monte de mala, né? Exatamente. A gente tava falando antes daqui que como é complicado, você gosta de viajar muito, né? E você pega avião, pega van, vai fazer show, vai fazer palestra e tal. E nessa pandemia deu uma reduzida, né? Então, a gente ficou em casa e ficou com saudade. E eu tô com saudade de viajar agora. Sério, cara? Sério, tô muito com saudade de viajar. Pegar aeroporto e ir pra... Não, mas pra passear, né? Pra fazer um passeio, assim. Você sabe que... Eu sou um cara caseiraço. Eu gosto de ficar em casa e, porra, não sair, assim. O meu sábado ideal é eu acordar sem o despertador. É eu... Porque eu acordo bem cedo. Então, porra, sem o despertador no sábado, muitas vezes. É, cara, tomar um café da manhã com a Camila. Passar o dia não fazendo nada. Tomar um vinho ou um uísque. Fumar um charuto. E, cara, ir dormir sem precisar acordar cedo no outro dia. Alguma coisa assim, né? É, isso é muito bom. Então, assim, pra mim esse é o sábado ideal. E é sobre o negócio de viagem. Eu acabei de voltar de uma viagem. Com o objetivo de negócios, mas acabou também tendo um pouco de lazer. A gente tem um projeto, né? Que se chama Finclass. A gente lançou uma plataforma e tal. Onde a gente tem os maiores nomes de finanças ensinando sobre algum tema, né? E isso é global. Então, pô, eu viajei pros Estados Unidos pra conversar com um cara muito bom, muito grande lá fora. Ele chama Howard Marks, né? E, pô, o cara gerencia 150 bilhões de dólares. É um cara gigantesco, né? E aí, pra eu poder chegar nos Estados Unidos, eu preciso fazer uma quarentena no México. É. Então, eu fiquei 15 dias lá. E, cara, é foda que a galera vai me julgar e falar, porra, não fala isso que você vai falar. Mas, cara, não foi tão legal assim passar 15 dias em Cancún, mano. Não foi? Não foi, cara. Não foi. Porque... Você ficou só em Cancún? Fiquei só em Cancún. No México, só em Cancún. Pô, lá Tulum, que é lá do lado, você ia adorar, cara. Que eu fiz... Meu filho com seis meses, a gente viajou pelo México. Olha a doideira. A gente foi pelo México lá. E Tulum é demais. É, Cancún é meio cidade turista. Aquela coisa meio... Mas é que, sabe o que que é? Porra, eu, assim, eu ia viajar depois de 15 dias nos Estados Unidos pra gravar. Sim. E dois dias depois eu tinha uma gravação nos Estados Unidos. Eu não podia correr o risco de perder isso. E no México a galera tá cagando. Tá cagando pra vacina e qualquer coisa. É aglomeração em qualquer canto mesmo. Ah, é? Tipo, na praia. É bizarro a galera lotada lá, assim. E eu fiquei no hotel quase todo dia. Ah, então... Porra em call e tudo mais. Então foi um saco, né? É, no hotel eu não podia descer nem pra piscina nem nada. Aí é complicado. Tem gente pra caramba lá morrendo lá no México. O negócio tá bizarro. E tem ainda que fazer essa quarentena ou já... Tem, cara. Tem. Tem. E, assim, eu consegui ir do México pros Estados Unidos facilmente. A Camila, né, minha esposa, ela fez a mesma coisa que eu. Fez o teste no México, eles precisavam fazer e tal. Chegou no aeroporto, barraram ela. Por quê? Por quê? Porque eles falaram, não, mas aqui tá faltando o seu nome do meio. Né, que ela tem o nome dela, o último nome e o nome do meio. Certo. Eu falei assim, cara, mas não tem o seu nome do meio. Ela falou, porra, mas teu primeiro nome e último nome sou eu aqui. Olha todos os meus dados, meu e-mail, tudo. Eu falei, é, mas cara, você não vai poder entrar. Cara, a gente é uma treta bizarra. E ela perdeu o voo. E aí, o que aconteceu foi? Ela perdeu o voo. E eu falei, amor, peraí. Eu tava esperando ela nos Estados Unidos, né? Porque ela foi uma semana depois de mim. Quando anunciaram que em Nova York eles estavam vacinando um turista, como eu já estava indo a trabalho... Pô, aproveita. Então a gente falou assim, pô, amor, então vem você também. Ela veio uma semana depois. E aí, ela perdeu o voo, porque não tinha o nome do meio no negócio. Nada a ver. Eu falei, amor, vamos fazer assim? Um dos benefícios de ter dinheiro é a gente poder resolver esse tipo de situação. Então fica aí, eu vou comprar outro voo pra você. E pronto, depois a gente resolve com a companhia. Aí eu comprei outro voo pra ela. E aí eu comprei esse voo pra ela. Ela tinha chegado três horas da manhã no aeroporto. Ela chegou, perdeu o voo lá, sei lá, que horas era, seis, sete, oito da manhã. Aí o voo depois era uma ou duas da tarde. E aí adiaram o voo pra mais tarde. Ela falou, porra, espera de novo. Adiaram o voo de novo, adiaram o voo de novo. E aí adiaram o voo pro outro dia. Ela ficou o dia inteiro lá e não conseguiu entrar. Então, cara, ela só foi voar no outro dia. E ela não conseguiu entrar por causa do teste. Pra começar, entendeu? Então tá foda mesmo pra entrar. Tá louco, cara. É, foi isso. E pra você abalou muito essa pandemia? Porque pra gente, pra comediante, foi... A gente caíram 60, 70 shows de uma hora. E a gente ficou... Todo mundo entrou meio em desespero, né? Eu tinha uma grana guardada e ainda me segurei. Mas teve muita gente que... Depressão e tal. Pra mim, bicho... Assim, sob a ótica de negócios, tá? Porque eu não vou entrar aqui em quão horrível foi a pandemia e tal. Não vou entrar nisso. Em termos de negócios, foi o melhor período da minha vida. Até hoje. Oportunidade? Foi, cara. Foi, com certeza. Eu acho que toda crise sempre tem uma oportunidade. Sempre, sempre, sempre tem uma oportunidade. Eu acho que a gente surfou bem essa oportunidade. Porque como que funciona? Quando tem uma crise dessa, as pessoas vendem mais as coisas? Um preço mais barato, é isso? Que é estar desesperado? Ou por outras coisas? Pensa assim, ó. As pessoas, elas acham que uma crise nunca vai acontecer. Então, elas não se preparam. Elas falam, não, mas putz, se acontecer alguma coisa, eu tenho uma pequena grana guardada, alguma coisa assim. Mas quando vem uma crise, vem tudo ao mesmo tempo. Então, você perde o emprego. O dinheiro que você tem perde valor nas suas aplicações. Alguém fica doente. Cara, você fica com medo. Então, a sua imunidade baixa. Você fica em depressão. Você precisa se tratar. Tudo acontece ao mesmo tempo. Isso daqui gera preços baixos nas coisas. Então, tem pessoas precisando de dinheiro. Aí você vai vender o imóvel, vai vender o carro. Vai vender qualquer coisa. Aí você é um comediante, está num cenário difícil. Cara, você vai vender palestras futuras suas por um preço mais baixo. Então, esse é o momento em que tem sempre alguém chorando e tem sempre alguém vendendo um lenço. O ponto é, como eu sou um cara de investimentos, eu já li trocentos livros, mas eu sou novo. Eu tenho 30 anos. E eu espero há 10 anos uma crise em que eu tenha dinheiro. Uma crise em que eu tenha dinheiro e possa aproveitar esse momento. E essa foi a primeira? Essa foi a primeira crise. Qual foi a última crise que a gente teve? Grande, foi em 2008. 2008? É. Crise do Subprime nos Estados Unidos. E lá foi uma crise bizarra, mas cara, eu estava começando ainda. Então, eu não tinha dinheiro. E já aconteceram outras crises menores, mas assim, fortes ainda. Mas eu não tinha tanto dinheiro assim durante essas crises. Então, essa foi a primeira vez. E o que aconteceu? A nossa Bolsa de Valores caiu 50%. Caiu, é. E aqui, quando caiu 50%, por que a Bolsa cai? Basicamente, porque tem muito mais gente vendendo com força. As pessoas querem se desfazer a qualquer preço. É do que gente que quer comprar. Então, os preços caíram. Só que eu sou um cara que estou olhando para o longo prazo. Então, esse momento, eu utilizei para comprar essas ações num preço muito atrativo. Eu fiz o maior investimento da minha vida. Mas meio sabendo o que iria subir de novo. Cara... Ou, na teoria, tudo iria subir. Assim, eu não vou dizer que eu fiz sabendo, porque, assim, a crise, ela não é óbvia, né? Ela é uma crise porque realmente você fala, cara, será mesmo que vai voltar? Você não sabe. Mas em todas as literaturas do mundo, é sempre assim. Compre quando tem sangue nas ruas. Compre ao som dos trovões. Compre ao som dos canhões. Cara, foi o que eu fiz. E eu invisto publicamente, né? Eu tenho um quadro que se chama Rumo ao Bilhão. Eu invisto todo mês. A gente deve estar lá com uma grana hoje. Deve ter uns 19 milhões públicos, assim. Cara, foi a maior aposta da minha vida. Eu fiz publicamente. Uma galera me criticando. Ah, você falou então... Em quem você investiu? Você já falou... Já, já. O que você investiu? Eu comprei uma série de ações. Comprei uma série de ações. Devo ter comprado sete ações diferentes, né? Então, imagina. Eu comprei no momento em que todo mundo estava vendendo. Então, todo mundo me criticou. Ele falou, cara, você é burro. Você vai perder dinheiro. Você vai quebrar. Você é louco. Fez o contrário do que... O contrário. Mas, cara. Se a maioria das pessoas tem um resultado medíocre, você não quer fazer o que a maioria das pessoas fazem. Você quer fazer algo diferente. Exatamente. Foi o que eu fiz. E as ações subiram. Poxa, já. Talvez algo em torno de 130%. Já recuperaram. No período de um ano. Exatamente, né? Então, assim, esse tipo de coisa aparece pontualmente. É coisa que aparece de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. E quando aparece, você precisa estar preparado para aproveitar. E você estava percebendo já esse movimento das empresas digitais e quem faz venda digital que isso ia... Ou só depois que aconteceu a pandemia mesmo que deu para sentir... Porque, pô, mercado livre, tudo... Cara, os caras ganharam muito, né? Cara, muita grana. Eu fiquei viciado no mercado livre. Sabe, vício mesmo. Mas você negocia, compra e vende, assim? Não, só compro. Só compra? É para não sair de casa. Eu compro tudo. Tudo, tudo pelo mercado livre. Eu te entendo. Eu sou assim, com o iFood rápido. Exatamente. O iFood e tal. Cara, eu fiquei viciado nessas compras. Porque antes a gente... Ah, vamos sair hoje e tal. E eu já gosto de ficar em casa. Então, assim, tudo... Moletones. Moletom, tudo vem para cá. Tudo vem até minha casa. Perfeito. Então, você teve essa leitura já há um tempo? Cara, assim... Contar uma historinha aqui, rápido. Eu acho que... Quando você está falando de sucesso... Homem, eu acabei de dar, hein? É? Quando você está falando de sucesso, de você acertar o timing das coisas, eu acho que tem algumas coisas que você precisa ter em mente. Tá. É assim, você tem o primeiro grau de pensamento, né? O primeiro grau de pensamento é um pensamento medíocre. É o pensamento que a maioria das pessoas tem em relação às coisas, tá? Quando a pessoa tem um primeiro grau de pensamento, elas nunca, nunca vão atingir qualquer tipo de sucesso financeiro. O que é a mediocridade? É assim, você olha para uma Ferrari e você fala, esse carro é incrível. Esse carro é muito bonito. Esse carro é bacana. Ele faz de zero a 100, sei lá quantos segundos. Legal. Esse é o primeiro grau de pensamento. Ah, tá. É uma coisa óbvia. É o que todo mundo pensa. É, tá. Quando vê uma Ferrari, né? O que é o segundo grau de pensamento? É quando você pensa assim, cara, legal esse carro, Mas quem dirige essa Ferrari? Como que essa pessoa pensa? Onde ela trabalha? Como ela conseguiu ganhar dinheiro de fato para poder comprar esse carro? Esse é um segundo grau de pensamento, né? Isso daqui deve ser aplicado em tudo na vida. Então, você olha para o cenário de podcasts, o que está acontecendo hoje, e você fala, Nossa, olha que legal aqui. Esse podcast é legal, esse podcast é legal. Caralho, olha que podcast legal. Está bombando aqui. Ele é top. Esse é o primeiro grau de pensamento. O segundo é, Ele é top, mas como que ele conseguiu fazer isso? Será que eu posso fazer igual também? Por quê? Como que ele pensa e tal? E aí você consegue fazer também. Então, isso daqui é o que eu sempre tento aplicar na minha vida. Uma engenharia reversa, talvez? Eu acho que seria uma evolução de um pensamento, né? Então, é sempre você pensar no segundo nível de pensamento. Na Bolsa foi assim. Pô, está tudo caindo. A Bolsa caiu 50%. A economia está ruim. As pessoas acham que as empresas vão quebrar. As pessoas estão com medo. Mas se todo mundo achar isso... Esse é o primeiro pensamento. Será que já não está no preço as coisas? Aí você vai para o segundo pensamento. Porra, então eu vou fazer o contrário, né? Então, você respondeu na sua pergunta sobre se eu achava ou sabia alguma coisa assim do marketing digital e tal. Esse é o segundo grau de pensamento. O terceiro grau, para mim, é você pegar as tendências. As tendências do mercado, né? Então, por exemplo, eu comecei a surfar uma tendência, que é a tendência do mercado financeiro, a tendência da educação financeira no Brasil. A gente tem hoje 3,6 milhões, mais ou menos, de investidores na Bolsa. Só que quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. E eu acredito que a gente vai ter 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. É uma tendência que é difícil segurar. É quando você pega uma avalanche, você está embaixo dela, você tenta segurar ela. Não dá para segurar. Então, quando você fala do marketing digital, não dá para segurar o marketing digital. Você falou do mercado livre, está todo mundo indo para isso, inclusive grandes empresas. Então, eu me posicionei no marketing digital. Eu não sabia que iria vir uma pandemia, alguma coisa assim. Mas quando apareceu, eu estava preparado para surfar a saúde melhor que os outros. Já colocou o pé lá, porque sabia que... Exatamente. Então, assim, se você se posicionar nas tendências antes dos outros, você tem benefício. E o problema é, a tendência, ela serve para você se preparar para ela. Exatamente. Aliás, você deve se preparar para a tendência e não para o que acontece hoje. Então, isso é um grande erro. As tendências no Brasil hoje, elas são quase todas ligadas à tecnologia e trabalhos que vão envolver pensamentos. E as pessoas hoje se preparam para coisas que não vão existir lá na frente. Então, elas estão se preparando para coisas que não fazem nenhum sentido, ao invés de se preparar para as tendências, que foi um pouco do que eu fiz com o marketing digital. E aí, eu pude surfar antes dos outros, né? É, para falar em surfar, eu costumo usar um exemplo aqui. Porque a pessoa fala... Você pôs para mim? Pôs, pôs. Quer colocar mais? Acho que você não pôs para mim. Ah, tá. Eu costumo falar uma coisa que tem até a ver com o que você falou de surfar, né? Porque as pessoas, às vezes, querem entrar na onda quando ela já está quebrada, né? E o ideal é você entrar na onda quando ela está começando a se formar. Então, eu vejo muita gente entrando agora no podcast porque... Nossa, a onda agora é podcast. Só que ele não notou quando essa onda estava começando a se formar. E agora ela já quebrou, né? Tem, sei lá, 300, 400 podcasts. Claro que dá, mas é mais difícil você entrar numa onda quebrada, né? Perfeito. Quando você começa... E o stand-up também eu percebi isso, assim. Quando aquela onda estava começando a se formar e a galera entrou, é sempre mais fácil do que quando já está quebrada e está todo mundo tentando surfar, né? Carinha, olha que legal. Assim, pensa a câmera digital. Certo. A Kodak, ela... Que hoje... Ah, Kodak quebrada, não sei o que lá, né? A Kodak inventou a câmera digital. Ela inventou? Ou inventou, foi uma das primeiras a lançar de fato isso. Só que o que aconteceu? Ela lançou com puta inovação e tal e não teve aderência. E aí, ela lançou, investiu muito dinheiro, as pessoas não aderiram. Com o passar do tempo, ela descontinua a câmera digital. Olha que louco. E depois disso, veio a câmera digital e praticamente quebrou a Kodak. É, porque ela estava no filme ainda, no processo... Exato. Então, todas as tendências, elas sempre acontecem, ou quase sempre acontecem assim. Foi assim, com uma espécie de um iPad também, né? Então, assim, você lança, ninguém acredita. Quando você deixa de acreditar, geralmente tem uma pernada para cima. Exatamente. Isso aconteceu com muita coisa no mundo. E o podcast também. É. Então, assim... Quanto tempo tem podcast. Exato. E o podcast em vídeo. Você já tinha gente fazendo em vídeo. Aí, todo mundo falou, não, nada a ver. Podcast é áudio. Aí, de repente, tum! Aí, começou a bombar. É, e se você olha para os Estados Unidos, o Joe Rogan já estava bombando. Quer dizer, a tendência é que uma coisa que acontece lá também aconteça aqui. Então, se você vê que lá está esse movimento acontecendo, talvez é que aconteça. Perfeito, cara. E, assim, uma das melhores formas de você fazer negócios bem sucedidos é você olhar para fora. É. Então, por exemplo, a XP Investimentos, ela é uma das maiores corretoras do Brasil, né? Ela tem um momento que ela começou a crescer muito. E foi quando ela fez uma coisa muito simples, cara. Ela olhou para fora. Tinha um player lá fora chamado Charlie Schwab, que é a mesma coisa que a XP aqui. E eles fizeram um esquema que eles abriram a plataforma deles para poder investir em vários lugares pela Charlie Schwab. E a XP olhou e falou, peraí, por que eu não faço isso também? Aí, ela criou o conceito de shopping center financeiro. Fez isso. E ela explodiu e virou a XP. Então, uma forma muito simples de você crescer é você olhar o que está dando certo lá fora, ainda não deu certo aqui e você faz isso. E você quer um exemplo inverso? Finanças. Os nossos canais de finanças aqui são os maiores do mundo. Ah, é? Do mundo. Nenhum lugar. Só não sei em relação à China. Não consigo acompanhar lá. É, lá é um universo totalmente diferente. Exato. Mas tirando a China, é o maior. São os maiores. E aí, lá você tem canais de finanças agora que estão crescendo muito. Não são maiores do que os nossos no Brasil ainda. mas estão fazendo exatamente o que a gente faz aqui. Eles estão olhando para cá para ver o que deu certo. Olhando ou não, está igual. Ou seja, é só você olhar para o que está dando certo em algum outro lugar e trazer para cá. Por isso que você ser um cara que consome conteúdo, que é antenado em outras línguas, te dá vantagem competitiva. E o que eu percebo também, por exemplo, Netflix. A Netflix começou, se não me engano, fazendo aluguel de filmes. Era um negócio que você fazia, entregava em casa e tal. E quem diria que a Blockbuster ia quebrar e o streaming ia ser o que é hoje, né? Cara, eu queria muito saber quanto que vale a marca Blockbuster hoje. Porque, porra... Cara, eu não sei. A empresa não vale nada. Eu acho que existe uma única unidade. Não existe a Blockbuster? É mesmo? Uma cidade lá, é. Deve ser uma coisa meio romântica. A galera vai lá lembrar. Que doido. Cara, e não faz muito tempo. Até ontem... Para mim, parece que até ontem eu estava indo na Blockbuster pegar filme e fazer... Era muito bom, né? Era muito bom aquela sensação, né? É muito bom, cara. É que nem a gente estava conversando aqui também com o DelDeb ontem sobre a banca, né? A banca meio que também está sumindo. Aquela coisa... Quando criança, você não ia na banca ver se saiu o seu gibi, se não sei o quê. Perdeu essa coisa, né? Perdeu muito, cara. Perdeu muito. Só que assim, tem uma parada massa que eu acredito que ajuda as pessoas a fazerem projetos bem-sucedidos. Então, pensando no caso do podcast agora, por que a maioria dos podcasts que estão nascendo hoje e acham que vão morrer? Rápido, rapidamente, assim. Porque eles são copiadores, né? E para mim, você tem alguns tipos de pessoas, né? Você tem aquelas pessoas que são os copiadores, você tem os replicadores, você tem os aprimoradores e você tem os inovadores. Qual é a diferença entre copiadores e replicadores? O copiador é o seguinte. O copiador, ele vai olhar para o que está acontecendo hoje em podcast, por exemplo, e ele vai copiar igualzinho o que você tem aqui. O que faz sucesso? Ah, é um cenário e tal. Ok, vou fazer exatamente isso. É trazer convidado e tal. É assim? Esse é o formato? Esse é o tempo? Toma um uísque? Pá! Beleza, vai ser isso. Esse é o copiador. Quando você, que é um cara criativo, inventar algo novo, ele não vai te acompanhar. Ele vai simplesmente seguir aquilo que ele copiou e vai tentar executar para sempre. Entendi. Isso vai começar tendo resultado e vai parar de ter resultado. O replicador, ele é o cara que ele copiou você quando ele viu o seu podcast, você colocou uma inovação e ele vai te replicar de novo e ele vai sempre fazer isso. Ele sempre vai ter resultado, mas nunca vai ser você. Você sempre vai ter mais resultado que ele. Mas esse cara vai ganhar dinheiro. O aprimorador é algo completamente diferente. Ele olha para o que está dando certo, ele replica isso, mas coloca uma aprimoração. Ele coloca algo criativamente diferente. A assinatura dele. Exato. Ele faz algo diferente. Então, ele olha para o podcast e ele fala, puta, legal, isso aqui está dando certo. Mas e se no podcast eu adicionar também, sei lá, um negócio aqui para... Fazer dentro de um trailer em movimento. Um trailer junto. E se eu botar uma animação? E se eu fizer tal coisa? Ele evolui, ele aprimora. E o inovador, ele é aquele cara que ele fica muito tentando descobrir coisas novas. Quando descobre, dá uma porrada. Mas às vezes ele fica... Mas ele erra para caramba. Erra muito. Quem é o melhor para mim? O que ganha mais dinheiro? É o aprimorador. Ah, é? Mais que o inovador? Muito mais. Porque o inovador, ele demora 10 anos para inventar um negócio, ele inventa um negócio, eu vou e faço o melhor que ele. Porque eu pego o que ele fez e aprimoro. Ah, entendi. Entendeu por quê? Porque eu tenho mais dinheiro, porque sei lá, eu tenho mais equipe, porque sei lá, eu estou mais acostumado a muitos negócios. Aprimorou outras coisas antes. É, sei lá, eu tenho mais networking, sei lá. Então assim, para mim, no mundo, o que dá mais dinheiro é ser o aprimorador. É o que dá o maior resultado para o menor esforço possível. É o que a China fez, o que o país até hoje, o que o Japão fez, de pegar as coisas, aprender e aprimorar e ser o melhor naquilo. Ele faz a mesma coisa que os outros, tirando quando ele copia uma marca. Mas assim, ele faz a mesma coisa que os outros e faz mais barato, aprimorou. Claro. Você pega grandes empresas que eu tenho acesso hoje, amigos e tal. Pô, a mão de obra é muito mais barata. Então é claro que o pessoal vai comprar, mesmo sendo o mesmo produto. Então assim, é isso. Para mim tem que ser um aprimorador. É a melhor relação de resultado versus esforço. Exatamente. Por falar em aprimorar, vamos fazer uma pausa aqui, né, Mandíbula? Porque as pessoas aqui, tem muita gente que assiste a gente que é ligado em tecnologia, não é? Pode comer essas balinhas aqui. Pode, pode. Essa jujuba faz sucesso aqui. Ela não sei o que tem, que as pessoas adoram essa jujuba. E a Tribe está com a gente, é uma escola com enfoque para desenvolvimento web, não é? E eles têm uma coisa muito legal, que é eles ensinam a programar e ensinam a trabalhar. Como que é esse negócio? Explica para a gente, Mandíbula. Cara, a Tribe é uma escola de altíssima qualidade, né? Para começar. Então é isso aí. Você... Opa, me enrolei aqui. Me perdão. Não, o que eu ia falar é que eles garantem que você vai trabalhar. Exatamente. Você tem a opção de pagar só depois que você já estiver empregado. Por quê? Porque eles têm mais de 1.500 horas, o plano deles, o curso, e ainda eles têm um esquema com as empresas, né? Eles já têm um esquema com mais de 75 empresas, se eu não me engano, né? Que eles já te encaminham para essas empresas. E o legal que eu estava vendo aí na pesquisa, não sei se você sabe, Tiago, das 5 primeiras turmas, qual foi a taxa de gente que está empregada depois de 5 meses? Depois de 3 meses. 3 meses? 3 meses. Quanto? 96%. 96%. É uma taxa muito alta de gente que estudou lá e já está empregado. E o link vai... Como que é o esquema? O link vai estar na descrição, né? Cara, o link já está na descrição. O QR Code está na tela. Tá. Então o pessoal pode entrar aí também e obter todas as informações sobre o curso da Tribe, ou se quiser entrar direto pelo site também é bitribe.com barra inteligência. Isso, vai ficar na descrição também. E tem um videozinho explicando tudo isso que a gente falou? Tem um videozinho que dá um resumo melhor do que a gente está falando aqui, aí eu posso soltar já? Pode, pode. Quer aprender a programar e só pagar por isso quando estiver trabalhando? Aqui na Tribe você pode, e o melhor, de qualquer lugar do Brasil. Nós somos uma escola que te apoia na formação, na conexão com o mercado de tecnologia e muito mais. Na Tribe, a sua conquista é a nossa conquista. Acesse tribe.com.br e faça parte do nosso processo seletivo. É isso aí, as informações estão aí e o link está na descrição. Vamos voltar aqui, porque, Thiago, eu estava pensando em outra coisa enquanto estava falando sobre a Tribe, que é essa coisa de você antever as coisas. Eu não sei se é um dom, se é estudo. Eu acho que não é um dom, não. É uma coisa que você pratica, esse negócio de você... Tem gente que fala que isso é como se você conseguisse ver os códigos do que está acontecendo. Às vezes você não tem noção que fala, cara, um instinto de, cara, vai acontecer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. E eu tenho isso, às vezes, porque eu sou... Minha formação é desenhista e, de repente, eu estava fazendo quadrinhos nos Estados Unidos, de repente, eu falei, pô, eu preciso abrir uma escola. Isso é uma coisa que eu já falei aqui no podcast. Parece que você está ligando o ponto, os pontos, e esses pontos estão muito longe um do outro e você não está vendo eu formar a figura. Mas eu vejo hoje, de longe, as figuras que formaram e faz todo sentido. Mas eu estava muito acreditando que eu estava ligando alguma coisa e não era assim, porque eu não sei se eu me expliquei certo, mas, por exemplo, eu queria ser o melhor desenhista do Brasil. Vou fazer desenho, vou estudar para ser isso e tal. De repente, aparece uma oportunidade de fazer desenho animado. Eu falo, cara, não é o que eu pensava, mas, cara, está dentro e eu quero fazer desenho animado. Liguei outro ponto. Do desenho animado, eu falei, por que eu não crio um canal de desenho animado meu, com um personagem meu, em vez de fazer para a publicidade? Você entendeu? Eu vou ligando uns pontos que não tem muita lógica se você pensar que você tinha um foco numa carreira. Mas eu vendo hoje, todos esses pontos que eu liguei fazem um desenho. Isso eu não sei se é uma coisa de dom, se é uma coisa que você aprende, mas eu percebo que quanto mais eu fui ficando velho, mais eu fiquei atento a essas, não sei se é tendências ou esses movimentos que foram aparecendo para mim e dizendo sim para alguns e não para outros. Porque a gente, na vida, é cheio de opções. Você pode, né, você aparece um cara falando, vamos fazer tal coisa? Você pode falar sim ou não. Aquilo pode levar 15 anos da sua vida e ser bom ou pode te atrasar 15 anos. Como que a gente fala para as pessoas fazer essas escolhas? Cara, o Steve Jobs, ele disse que a gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha para trás. É. Quando a gente chega para trás, você fala, nossa, cara, que bizarro, porque eu fiz aquilo e ali eu encontrei tal, tal. Você liga muito fácil os pontos. Para frente que é difícil, né? Exatamente. Mas tudo que você falou, para mim, se resume a duas coisas que podem ser sinônimos, inclusive. Foco ou sorte. Mas você fala, sorte? Como assim sorte, né? E a parada de sorte é muito interessante porque existem, acho que, dois tipos de sorte. Tem aquela sorte da mega cena, que é tipo, joguei, caraca, eu ganhei, tipo, não depende de você. Isso é a definição bem clássica de sorte, tipo, é sorte, podia ser você ou milhões de pessoas. Exato. E tem a sorte que para mim tem mais a ver com o foco, que é o que você falou. Então você falou, pô, eu estava lá desenhando e tal, de repente eu falei, pô, faz sentido isso? Para mim, imagine o seguinte, você decidiu comprar um carro. Aliás, você está muito afim de comprar um carro. E de uma cor específica, começa a aparecer só esse carro para você. Isso aconteceu agora. Não é? Eu queria comprar um carro híbrido e comecei a só ver carro híbrido na rua e elétrico. Eu falei, cara, eu não sabia que tinha tanto carro elétrico assim na rua. É, você fala, caraca, que bizarro. E aí, as mulheres, elas vão entender o seguinte, você fica grávida, de repente, todas as mulheres estão grávidas. Você fala, caraca, todas as mulheres estão grávidas. Você começa a se relacionar com pessoas que também são casais, estão grávidas e tudo mais. Você fala, nossa, que louco. E isso daqui, tem uma outra coisa que as pessoas chamam de lei da atração. E as pessoas falam, nossa, você imagina, mentaliza aquilo e acontece. Eu não acredito nisso. Mas funciona. Como assim você não acredita, mas funciona? Pô, é simples. É porque a lei da atração, para mim, tem a ver com foco. E o foco significa que tudo que você focar, de fato, você vai passar a reconhecer ao seu redor. Ou seja, já tinha ao seu redor. É um reconhecimento de padrões. É. Porque quando você bota alguma coisa em sua mente, você começa a reconhecer o que já está ao seu redor. E tudo isso já está ao seu redor. Você só não... Ah, entendi. Então, assim, quando você fala das oportunidades, elas já estão ao seu redor. Mas você não consegue notar elas. Você só consegue notar a partir do momento que você foca nisso. Você não sabe nem as que você perdeu porque você não estava prestando atenção. Exato. Nem a pau. Então, assim, quando você começa a focar em, por exemplo, quero crescer, quero ganhar dinheiro, quero não sei o que lá, fazer negócio, porra, começa a mudar. Então, assim, já teve alguns casos, já tiveram alguns casos de pessoas que começaram a me assistir ou ler conteúdos de grana e tudo mais e elas começaram a mudar a cabeça. Então, puta, elas estão no restaurante, elas não estão olhando só para a comida, elas estão olhando para o cara que está vendendo. Porra, olha quantas mesas estão lotadas, os caras estão fazendo grana e tal, porra, não sei o que lá. Elas começam a mudar o pensamento delas. Logo elas começam a reconhecer oportunidades. Quer um negócio legal? Quando você está pobre e fudido, não aparece oportunidade para você. Aí você está rico, tem grana na conta, começa a aparecer coisa. E parece que você tem, quando você está pobre e sem nada para fazer, não sobra tempo para nada. E quando você está com muita coisa para fazer, aparece um monte de oportunidade e você consegue fazer tudo. Eu não entendo isso. É isso. É porque agora que você tem dinheiro, por exemplo, cara, você abriu a possibilidade na sua cabeça de eu tenho grana, eu posso investir, eu posso fazer coisas. E essas coisas que já existiam ao seu redor começam a aparecer. E você pode contratar pessoas para te ajudar a fazer coisas que te possibilitam fazer mais coisas. Exato. Começa a entrar gestão. Então assim, não tem mágica nisso. Então esses pontos que você vai ligando é porque você é um cara com um tempo de experiência e um cara criativo. Olha isso aqui tudo. Você é um cara criativo. Você criou muitas coisas na sua vida. Você tem essa cabeça de ficar de olho em oportunidades. Você entrou no mundo de podcast num time correto. Ou seja, você vê as coisas acontecendo, você está ligado nesse tipo de coisa. Então esse é o tipo de sorte que você pode trazer ao seu favor através do foco em qualquer coisa. É como se num jogo de azar eu aumentasse minhas probabilidades pelo foco. Todo mundo tem a mesma probabilidade de ganhar num jogo. E pelo foco aumenta essa probabilidade. Se eu tinha um vírgula não sei quanto eu aumento para 10, para 15. É. Pensa que a gente joga um jogo desigual. Desigual, né? Desigual. Então o mundo não é justo. Isso é uma coisa importante. O mundo é justo ou o mundo é injusto? Ok. Mas, cara, do que adianta ficar me questionando se o mundo é justo ou injusto? Isso é um fato. Porque o mundo é real. Então se o mundo é real, eu não devo perder tempo. Não é que eu não deva tentar mudar o mundo e ajudar as pessoas e tal. Mas eu não devo perder tempo pensando se o mundo é justo ou não. Porque ele é real. O que está acontecendo é real. Essa é a realidade. Aceite a realidade em frente. Tente mudar se você quiser. Mas, cara, essa é a realidade. Então tem pessoas que têm mais chances de ganhar, tem gente que tem menos. Agora o foco pode te ajudar a melhorar as chances que você já tem. Sejam elas baixas ou grandes. Aconteceu comigo. Então eu estava te falando antes que por mais que eu tenha tido uma infância privilegiada em relação ao Brasil... Qual foi a sua história? Quando você era criança, o que você queria ser quando crescer? Puta, cara. O que eu queria ser quando crescer? Jogador de futebol, astronauta. Eu tive alguns momentos. Eu tive um momento em que eu queria ser um negócio... Sei lá. Talvez tenha sido um sonho nada a ver. Eu gosto muito de jogar videogame. Inclusive tem muita gente que fala... Não, cara. Sucesso não tem nada a ver com videogame. Você joga videogame e está perdendo tempo e tal. Existe essa moda. Eu entendo o porquê eles dizem isso. Mas no meu caso, que me considera uma pessoa bem-sucedida, eu amo videogame. É o meu hobby. Pô, está vendo E3 agora? Não sei se você acompanha. Caralho, lançou o trailer do Zelda. Eu pirei. Eu devo ter visto umas 100 vezes já o trailer do Zelda. Não, você não está entendendo, cara. O meu hobby, bicho, é estátuas de videogame e não sei o que lá. É bizarro. E eu assisti o trailer do Zelda milhares de vezes. Eu choro, eu curto muito Zelda, sabe? E aí, teve um momento da minha vida que eu jogava muito videogame. E na minha época, acho que na sua também, você não tinha internet igual tem hoje e tal. Então você lia a revista. Mas, cara, a revista demorava um mês para sair. Então você tinha o detonado de um jogo e não tinha. Então você tinha que esperar um mês. E quando saiu o mês, não saiu o detonado inteiro. Era uma página do detonado. E você tinha que esperar. E aí, tinha um telefone que você ligava. No meu caso, na Nintendo World. Sei lá. Eu ligava. E aí você falava, cara, eu estou nessa página do jogo. Como que eu faço para passar? E o cara queria saber tudo do jogo. Ele falou, mano, você vai, faz isso, faz aquilo e tal. E eu falei, eu quero ser esse cara. Tem um documentário sobre isso. Sobre videogame que falava com um cara que era esse cara que... Eu queria ser esse cara. Caramba. Eu sou esse cara quando eu era mais novo. E aí eu fui crescendo. E, cara, nem sei o que eu quis. Já quis ser um monte de coisa que eu não cresci. Acho que como todo mundo. Mas em determinado momento que eu não quis de verdade, eu quis ser rico. Eu quis ser rico. Como um fim mesmo? Como um fim. Então as pessoas já falam, não, mas está louco? O dinheiro nunca pode ser o fim. E eu discordo. Ah, é? E eu já vou te explicar. Eu discordo. Eu acho que... Por exemplo, o dinheiro não pode ser um fim. O dinheiro não compra felicidade. Cara, espera aí. Não, isso eu já não concordo. Quem fala que eu não compro felicidade, geralmente é uma pessoa que não tem grana. É. Entendeu? Mas qual que é o ponto aqui? Eu queria ser rico. E aí, porra, você é bombardeado na sua vida por filmes de Hollywood. E uma série de outras coisas. Comerciais. E você tem estereótipos de profissões, né? O estereótipo de quem trabalha no mercado financeiro é que essa pessoa trabalha demais e é rica. É. E eu queria ser esse cara. E vem especialmente em filmes de mercado financeiro, né? E aí, eu vi um desses filmes. Aí eu falei, quero trabalhar no mercado financeiro. Meus pais me fizeram algo muito privilegiado. Me deram 5 mil reais quando eu fui 18 anos. Eu peguei esse dinheiro e investi na Bolsa de Valores. Porque nos filmes é assim que as pessoas ficavam ricas. E com algum conhecimento? Esse foi o problema. Na loucura. Na loucura. Só que assim, qual que é o ponto? Existe um efeito que acontece com as pessoas que começam a investir que por algum motivo elas acham que elas são fodas quando elas começam a investir. Todo mundo que começa a investir acha que é foda, acha que é investidor. Você comprou aqui uma ação, tal, rombrou, que você fala, caralho, sou foda. Todo mundo. E eu também. E quando eu comprei ações, eu achei que eu era o investidor. E agora eu ia ficar muito rico. E que 5 mil reais iam virar 1 milhão de reais. Mas eu não tinha nenhum parâmetro do que poderia acontecer. Não é que, poxa, olha, a média é que 5 mil vão virar 6 mil, depois 7. Não, era 1 milhão. E 5 mil viraram zero em uma semana. Caramba. Exatamente. E isso daqui, porra, foi uma abertura que deu na minha vida quando eu era muito novo para começar a estudar de verdade, porque eu nunca tinha estudado o mercado financeiro direito. Eu comecei a estudar. Cara, me apaixonei pelo mercado ao longo do caminho. E falei, quero trabalhar no mercado. E o que aconteceu aqui é que eu comecei a fazer um monte de entrevista, de emprego, não sei o que lá. Ninguém quis me contratar. Fui negado em um monte de banco. Fui humilhado numa entrevista. E nessa entrevista que eu fui humilhado por um banco internacional, eu falei, cara, quer saber? Mas humilhado por quê? Não, porque eu cheguei na entrevista final de um banco que eu queria muito trabalhar. Ele falou assim, cara, você tiver até vergonha da faculdade que você faz. Que era? Que era relações internacionais. Tá. Falei, cara, não, nada a ver, não sei o que lá. Não passei. Tá. E aí isso daqui me deu o gancho de, quer saber? Você não vai me contratar? Então eu vou construir meu negócio. Construir meu negócio. Só que meu negócio, o que era meu negócio? Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Eu construí um escritório de investimentos, então eu ajudava as pessoas a investirem. E eu comecei atrás de clientinho. Eu vou atrás desse cara, desse cara e tal. Só que meus amigos eram tudo pobres, né, meu? Tipo, era um universitário, era um não sei o que lá. O cara tinha mil reais, tinha não sei o que lá. Não dá pra ganhar dinheiro. Eu comecei, depois de um tempo, a conseguir atingir os pais. Né? Só que eu demorei alguns anos pra conseguir fazer isso, sabe? E como eu não conseguia sobreviver com a grana que eu ganhava, eu trabalhava de barman, de garçom. Eu fui garçom no Outback durante muito tempo, assim. Cantava parabéns, ela foi só. Pô, eu quase matei uma velha. Parabéns! Cara, sei lá. Tinha uma turminha, né? Aí era eu e mais uns três e eu falei, cara, vamos fazer um negócio bizarro. E aí tinha um sorvete, né, cara? E aí quando eu era parabéns, a gente chamava todo mundo. Aí eu peguei o sorvetinho, bicho. Aquele... Nossa, qual que era o nome dele? Era... Não sei qual que é. Caraca, esqueci. É alguma coisa com explosion. Tem uma palavra mesmo. Chocolate Thunder From Down Under, mas não é esse. Não é esse. Esse aqui é o... É um chocolate lá. Enfim, eu cheguei lá. Cara, eu peguei... Esperei ela ficar... Sabe? Eu não tava vendo o que tava acontecendo. Eu cheguei... Pá! Eu joguei na mesa. Tipo, o negócio foi parar na parede. Tuf! E aí a galera chegou. Tá! Gritando. Mano! A velha! Não, só... Só que o que aconteceu? Não era a velha. Era uma mesa. Que a gente chegou pra aloprar essa mesa. Sim. No bom sentido, né? A gente tava se divertindo. Só que aí, quando terminou, parabéns, mano. Tinha uma velha na mesa do lado, assim. Sem ar. Pegando ar. Cara, aí o gerente puxou a gente de canto, cara. Acho que você exagera. Cara! Vocês quase mataram a velha. Não faz isso mais. Dá uma advertência na gente. Mas enfim. Aí eu fui garçom e... Trabalhava em balada. Madrugada. Um monte de coisa. Tudo que você pode imaginar. Eu consegui sobreviver um tempo fazendo isso. Até eu começar a rampar meu negócio e ganhar mais dinheiro. Aí, porra. Eu passo sete anos. Um monte de coisa aconteceu. Vendi o meu negócio. Ganhei grana de verdade. Foi quando eu ganhei dinheiro de verdade. Até lá, porra. Eu paguei muita dívida. Assim, eu ganhava grana, mas não tinha dinheiro. Então, eu ia ganhando e pagando, pagando, pagando. Você gastava mais do que você ganhava? Não, dívidas familiares. Ah, tá. Assim, e coisas minhas que foram também acontecendo. Vendi carro. Vendi tudo que você pode imaginar. Porra. Ganhei dinheiro. Ali. E aí, naquele momento, eu entrei na internet. Faz seis anos de hoje. Tá. E aí, eu construí o canal Primo Rico. Pô, a gente foi crescendo. E hoje, a gente é o grupo Primo. Não é mais o Primo Rico, né? Em que a gente tem algumas marcas, tem alguns negócios. E mudou bastante. Hoje, a gente tem, porra, bastante gente no nosso negócio, né? Com todas as aquisições que a gente tá fazendo, a gente tá chegando em 180 pessoas. Caramba. Assim, é um negócio, porra, sério. Um negócio que foca em, porra, realmente transformar as pessoas, mudar a educação financeira no país, né? E, poxa, acho que é um pouco disso, assim, de uma forma ultra resumida. Mas, essa primeira vez que você ganhou dinheiro, você pegou esse dinheiro e a ideia de ter canal, ele tava vinculado a, eu preciso ter um canal porque eu tô vendo que tá esse movimento de influencers e tal. Isso vai me ajudar com a empresa também? Você teve essa... Assim. Simplesmente era pra se divertir. Quando foi a primeira vez que ganhou dinheiro, eu quis dizer assim, a primeira vez que eu ganhei um dinheiro grande, né? Então, porque eu já tava, poxa... Isso com quantos anos? 26. 26 pra 27. Dinheiro grande é o quê? Ah, cara, eu não sei se eu falei público, mas alguns milhões. Tá. Ou seja, o suficiente pra viver de renda. Caramba. Né? E foi cedo, né? Se você for olhar pra pensar. Mas o ponto é, o que eu digo é que quando você acerta a direção, isso é mais importante. A maioria das pessoas não acertam a direção. Pelo menos você sentiu que aquele era o seu caminho, né? Isso. Então, tipo, quando você... Quando eu acertei a direção, eu demorei sete anos pra enriquecer. Tá. O ponto é que a maioria das pessoas, elas não acertaram a direção. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, você vende a sua hora, numa empresa que não é meritocrática. Então, não importa o quão bom você for, você não tá na direção certa, entendeu? A não ser que você esteja lá só pelo aprendizado. Você não acertou a direção. Eu acertei a direção quando eu entrei no mercado financeiro de uma forma meritocrática, por mais que eu tenho começado de baixo. Entendi. Então, quando eu montei o canal, cara, foi um pouco de... Eu montei o canal meio que um pouquinho antes de vender o negócio. Tá. Então, ele teve a motivação de ajudar o meu negócio, de trazer contas pro meu negócio, prospectar novos clientes. E porque eu também queria, cara, trazer um legado, ensinar as pessoas. Ah, tá. Uma parte educacional mesmo. Porque o meu negócio já não era muito, não era pelo dinheiro. Eu queria realmente, e já tava ganhando dinheiro naquela hora, vendendo o negócio, próximo de vender o negócio. Então, eu não esperava que isso acontecesse, porque não tinha parâmetro no Brasil. Imagina, nos Estados Unidos não tinha, em nenhum lugar tinha. E no Brasil, porra, um canal top era um canal de 10 para 15 mil inscritos. Ah, então. Que era de um amigo que eu tinha. Eu não imaginava que ia ter milhões de inscritos. Não, não dá pra imaginar que esse mercado ia ser criado, né? Eu participei da criação desse mercado, né? Com alguns outros influenciadores. Então, assim, eu não imaginava, não tinha parâmetro, enfim. Eu brigava pro mercado financeiro ser melhor visto, crescer, mas não dá pra imaginar. Então, não dá pra falar que eu acertei de forma racional, sabe? É, porque tinha muito preconceito com o mercado financeiro, quem trabalhava no mercado financeiro quando era adolescente, assim mesmo. E hoje, realmente, a visão é totalmente diferente. Talvez agora, com o lance do day trade, o pessoal voltou a ter um pouco de preconceito. Todo mercado que tá muito bombado, cara, tem isso. Então, hoje você tem um puta preconceito e acho que parcialmente correto com o mercado financeiro. Porque, assim, você tem, porra, o problema não é o trading, que é você comprar e vender. O problema é o que as pessoas fazem com isso. Porque é como uma arma, né, cara? A arma pode matar, pode salvar, sei lá. O trading, tem gente que usa isso como uma forma de enriquecimento. Mas você não vai enriquecer rapidamente com altas chances de fazer isso de casa e com muita facilidade. Você não vai. Mas as pessoas gostam de acreditar que vão. Então, isso é um problema. Outro problema é que você começa a pegar mercados que não são regulados e perigosos. E esse é o mesmo problema. Criptomoedas, porra, mesma coisa. Bitcoin subiu, o pessoal começa a vender um monte de sacanagem. pirâmide. Então, assim, isso daí vai existir sempre. Vai existir sempre, né? E as pessoas gostam de ser enganadas, parece, né? Porque, cara, como tem... Pirâmide sempre tem gente caindo. Sempre tem gente sendo enganada em alguma coisa. Você acha que é uma coisa do Brasil ou no mundo inteiro essa coisa de querer ganhar dinheiro fácil? Você está vendo que é muita coisa pelo que eles estão oferecendo e mesmo assim a pessoa acredita nisso, né? Cara, sempre existiu no mundo e sempre vai existir. No mundo inteiro. E sempre vai existir. E nunca vai parar. Porque é uma coisa humana. Não tem a ver com algo racional. Mexe com o outro lado da nossa mente, né? Então, tem uma... Acho que o melhor princípio que eu tenho hoje, que eu sigo, é... Ganância, medo e impaciência geram prejuízos. Qualquer situação que você estiver ganancioso, ou com medo, ou impaciente, você vai perder dinheiro. No médio ou no longo prazo. Você entra numa pirâmide hoje. Você pode até começar a ganhar dinheiro, mas você vai perder depois. Então, cara, é algo humano. O ser humano, ele fica ganancioso. O ser humano, ele fica com medo, né? Desligou a luz. Carai, estou me borrando. Sei lá, não dá para controlar algumas coisas. Então, esse tipo de coisa vai te fazer entrar em furada, né? Por isso que uma decisão financeira precisa ter uma grande parcela racional. Entendeu? E você precisa se consultar e seguir pessoas que, de fato, tiveram resultado trabalhando com dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro quando eu tinha uma produtora. Tinha uma produtora, fazia vários trabalhos. E sempre quando eu ia em banco... Você ganha mais naquela época que hoje? Cara, hoje eu ganho mais do que naquela época. Porque a minha estrutura era muito grande. Eu tinha 20 funcionários. Entendeu? Eu ganhava mais dinheiro, mas eu gastava muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Aquele lance que... Computador, muito computador, muito software pago. Cara, era um gasto... Eu lembro que eu começava todo mês devendo 60 mil reais. Isso me corroía de um jeito, porque eu não tinha contratos fixos. Mas a minha produtora era grande. Fatorava bastante, mas todo mês eu começava meio... Caramba, será que vai ter trabalho? A gente trabalha com a Ambev, com clientes grandes e tal. Mas era um... Tanto que quando eu fechei a produtora é quando começaram a diminuir os trabalhos. Então, agora eu tenho de vários lugares onde tirar a minha renda. Então, é mais fácil e... E naquela época não tinha... Não era eu, né? Era o nome da minha empresa que era mais forte do que o meu nome. Hoje em dia, eu ainda tenho a produtora, mas fábrica de quadrinhos quase ninguém conhece, né? Mas esse é o problema de eu ter que estar na frente das coisas. Estar à frente das coisas, que é o que eu quero mudar um pouco também. As coisas funcionarem sem eu precisar estar em tudo. Que é treinando o pessoal, deixando as coisas acontecerem. Você sabe como que é. É a parte mais ficha, né? Total. Cara, você foi um dos fundadores do Mundo Caribal, né? Isso, isso. O Partoba é seu? É. Você não está ligado o quanto eu já migei de rir vendo isso. Cara, eu me mijo até hoje, cara. Cara, é bizarro. Bizarro. É o mister, né? Caralho, cara. Eu junto com a Camila, a gente morre... Cara, mas assim, não tem como. O Partoba é muito engraçado, bicho. E é foda, porque é engraçado. Porque aí é muito engraçado, mas ao tempo eu me sinto mal de rir. Exatamente. Você ri e se sente mal, né? Eu falo assim, cara, será que essa pessoa morreu? É. Caralho. A gente fazia uma pesquisa e a gente se propôs a só colocar vídeos que a gente sabia que as pessoas não morriam. Ah, porque cara... Não, tinha umas coisas que o cara tentava fazer parkour, pular. Você já viu isso? O cara tentava pular do alto num negócio e cair de costa no chão. Você falou, meu Deus, cara. Para com isso, cara. É, era muito bom. Isso é bizarro demais, cara. Mas eu lembro do que eu estava falando, eu ia completar alguma coisa que era... Você ia falar que você ficou muito rico, hoje investe nas Bahamas. Não, não, eu falei que eu ganhei muito dinheiro na época da produtora e eu sempre tive um cagaço de perder dinheiro. Mas muito. Não sei se porque meu pai era metalúrgico, sempre falava assim, filho, ia sempre assim, tem dinheiro, compra uma casa. Tanto que eu compro essa casa. Tem dinheiro, compra um carro e tipo, investir para mim sempre foi uma coisa proibida, uma coisa que eu vou de perder dinheiro. Então, quando eu ia para as pessoas, cara, eu quero o mais conservador possível, um negócio que eu não perca dinheiro. E até hoje eu sou cagão assim, eu não quero é perder dinheiro, entendeu? Mas cara, é normal isso? É normal. Esse medo, é quase um pânico. Olha porque eu falei, ganância, medo e impacência, o medo vai te fazer o quê? Perder dinheiro? É. Não vai te fazer perder. Mas sabe por quê? Não vai te fazer perder. Porque eu conheci muitas histórias de gente que nem eu, que era quadrinista, era alguém que alcançou uma certa fama. E eu encontrava ele velhinho já, que eram os mestres. Pobre, cara, sem nada. E eu falei, cara, isso vai acontecer comigo, eu não posso deixar isso acontecer comigo. Isso me deixava muito mal. Hoje em dia eu sou muito mais tranquilo, mas isso sempre meio que foi meio atorrealizante para mim. Porque eu vi muito acontecer isso. É foda, é foda. Sabe? Cara que foi muito bom no passado, um cara que era um artista, que não sei o quê. Aí de repente entrou o computador e o cara só sabia fazer a pintura na mão. Ele ficou para trás e ficou pobre e perdeu tudo. Cara, isso aconteceu muito assim na minha vida. Grandes pessoas que eu admirava. E eu falei, cara, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ficar velho, mas pelo menos ter minha casa, conseguir pagar as contas, cara. E é foda, né? Porque isso é uma coisa que a escola não ensina, né? É. A escola te prepara para cada notícia, né? Exatamente. Arante até após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, para, por... Eu já confundi. Para, per, perante, sem, sobre, sobre, traz. Alguma coisa assim. Preposição, pronúncia. Eu lembro tudo até hoje. Caraca, então é bizarro, né? Claro, para alguns tem utilidade e tal. Mas, assim, eu tenho certeza que ensinar sobre dinheiro é muito melhor do que muitas coisas que ensinam na escola. Em algum país faz isso? Porque, cara, aqui teria que ter isso. Cara, assim, o que eu sei é a cultura em alguns países que já vende pai para filho, etc., é muito diferente, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você compra ações para os seus filhos, né? Aqui era poupança ou previdência. É. Agora, cara, aqui aprovou algumas mudanças, então deve começar a ter na base, né? Um pouco mais de educação e tal. E eu acho que, de certa forma, as pessoas do meu segmento até influenciaram bastante isso, né? Porque hoje é legal falar de finanças. Hoje, porra, é cool, é bacana, a galera se diverte. Pô, a gente botou 150 mil pessoas em live. É legal isso daí, né? Agora, tem que tomar cuidado também, porque você conhece a história do avarento? Talvez, não, acho que não. Não, o avarento é o seguinte, tinha um cara que ele gostava muito de dinheiro, né? E aí ele morava perto do deserto, ele ia num deserto todo dia, né? Porque tinha um lugar que ele tinha cavado e colocado um pote com moedas de ouro. E todo dia de manhã ele ia lá, ele abria e falou, opa, minhas moedas de ouro e tal. Todo dia. Até que teve um dia que uma pessoa olhou pra aquela cena e falou, meu, por que esse cara vai todo dia lá? Ele seguiu ele, esperou o cara ir embora e roubou as moedas de ouro dele. E aí o avarento foi um dia, no mesmo lugar, cavou, encontrou o pote sem nenhuma moeda de ouro. Ele começou a gritar, começou a chorar, começou a ficar desesperado. E ele, pra ele, parece que a vida tinha perdido o sentido. E aí chegou uma pessoa que ouviu ele gritando e falou, meu Deus, o que aconteceu com você? Tá tudo bem? Ele falou, não, não tá tudo bem. Roubaram minhas moedas de ouro. Ele falou assim, cara, como assim? Mas por que você deixou aqui? Porque você não deixou na sua casa, mais próximo de você? Você poderia usar pra comprar alguma coisa se você precisasse? Meu Deus! Ele falou, cara, eu não deixei em casa porque eu queria esconder, eu nunca ia usar esse dinheiro. Eu queria guardar ele aqui, deixar ele guardado. Aí o cara falou, pera, mas você nunca usaria? Ele falou, lógico que não, eu só queria guardar. Ele falou, então pera aí. Aí ele tirou assim, pegou um pedaço de pedra, né? Ele falou, pô, pega essa rocha. Ele falou, por quê? Ele falou assim, porque se você nunca ia usar isso daqui, aquelas moedas de ouro têm o mesmo valor dessa rocha. Toma pra você. E foi embora. Então assim, do que adianta a grana, né? Se a gente, de fato, nunca vai usar a grana, né? É que eu acho que até volta pra aquela história que a gente tava falando de se dinheiro compra a felicidade. É. Cara, isso é uma das maiores bizarris que eu vejo. Você acha que dinheiro compra a felicidade? Acho que sim. É. A parada é assim, eu também acho, né? Por quê? Eu acho que dá pra ser feliz sem muita grana, mas com dinheiro dá pra ser muito mais feliz, eu acho que é isso. É. Olha só. Você sai na Paulista hoje. Você sai perguntando, qual é o seu sonho? É. O que as pessoas vão falar? Viajar pra fora do país, comprar uma casa, comprar um carro. Ou até outras coisas, né? Ah, dinheiro não compra a saúde. Porra, meu. Porra. Porra. Puta plano de saúde, hospital foda, cirurgia cara, sei lá o quê. Você pode ir pros Estados Unidos hoje pra vacinar. É. Entendeu? Então assim, compra um monte de coisa e que é o sonho das pessoas. Então compra a felicidade. O ponto que eu percebo só é, quando você pode comprar tudo, você começa a se ligar que, poxa, peraí, tem algo a mais. Mas enquanto você não pode comprar tudo, cara, o dinheiro ele compra felicidade. Né? Então eu acredito muito nisso. Eu acho que é buchetagem, eu acho que é hipocrisia você falar que não. É. Especialmente quando você não tem dinheiro. Pra poder ter chegado lá e falar, olha, eu tô aqui e não compro. Mas, obviamente, quando você pode comprar tudo, aí talvez o dinheiro ele pare de comprar felicidade e possa começar a te comprar facilidade pra tudo que você quiser. Porque aí muda um pouco o paradigma, né? Então, cara, mas também tomar cuidado com a história do avarento, né? Exatamente. Então isso aí é foda. E eu vejo muito isso, né? Gente que só junta dinheiro e não aproveita, não transforma aquilo em alguma coisa. Veio o Rabino aqui, né, Mandíbula. Foi muito legal porque a gente perguntou pra ele o que é o dinheiro pro judeu. E ele falou que o judeu é espiritual, o dinheiro é espiritual, né? É uma forma de transformar as coisas. É transformador o dinheiro. É uma ferramenta. Uma ferramenta. E eu achei isso tão legal. Qual que é o Rabino que veio, hein, cara? O Rabino Dudu, né? É o Ravissani. O Ravissani, tá. Cara, muito legal você falar com ele. E ele falou isso, que é uma ferramenta de transformação. Não é que você coloca toda a sua energia lá, mas você precisa do dinheiro pra transformar as coisas. E é uma forma diferente de ver, porque a gente sente muito culpado de ganhar dinheiro aqui, né? Por que você acha isso? É a nossa educação. É religião, cara. É religião, né? É religião. É pecado. É pecado, né? Usura e tal. É mais fácil um rico passar pelo buraco de agulha do que o... Caralho, não. Um camelo... Não, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico ir pro céu. Então tem essa coisa da vida. Tem muito. Só que assim, sabe o mais louco? Cara, é muito legal esse assunto, tá? Quando você fala de judeu, grana e tal. Tem uma história legal de um Rabino, né? Que ele foi dar uma palestra. E aí, porra, ele chegou lá pra palestrar. Chegou lá no backstage. A galera falou, olha... Ele falou, olha galera, eu preciso de 10 mil dólares pra palestrar. Aí os caras falaram, meu, mas não era de graça? Aí ele falou, não, 10 mil dólares. Agora é 10 mil dólares. Era de graça, agora é 10 mil. Os caras falaram, você tá louco? Meu, tem duas mil pessoas esperando você lá fora. Ele falou, é cara, eu vou embora, você não vai pagar. E os caras deram 10 mil dólares em dinheiro. Procuraram assim, deram 10 mil dólares. Aí o cara foi lá, botou 5 mil dólares num bolso, 5 no outro. Foi lá palestrar, arregaçou. Todo mundo curtiu, bateu palma, ficou maluco. Depois ele saiu, foi pro backstage. Ele falou, toma aqui, 5 mil dólares pra vocês, pra vocês aqui. Puf, devolve. Os caras, como assim você devolveu dinheiro? Ele falou, é... É porque vocês não tem noção da diferença que faz você palestrar pra 2 mil pessoas com 10 mil dólares no bolso. O que significa isso? É que o Rabino, aqui tava querendo passar uma mensagem de que o dinheiro é muito mais do que algo material. Que é o que você falou, o dinheiro é espiritual. O dinheiro, ele te dá confiança. O dinheiro, ele é muito mais, né? É como se você chegar num lugar com grana e num lugar sem grana. Pô, você muda. É diferente. É diferente. E é muito massa porque os judeus, se você for ver, alguns dos maiores bancos hoje, eles são todos fundados por judeus. porque as outras religiões não podiam trabalhar com isso daí, né? Então os judeus fizeram isso. E os judeus são tão fodas, tão fodas, né? Que eles carregam princípios milenares, bicho, milenares, que eles foram perseguidos em todo canto, né? Hoje você tem, acho que são uns 15 milhões de judeus no mundo. É muito pouca gente para pensar no planeta. Proporcionalmente, eles são um povo mais bem-sucedido, não são? E eles são mais ricos por cabeça. Eles têm o maior PI por cabeça. Você fala, caralho, por quê, né? Por quê? E esses caras, eles têm alguma coisa em comum. Tem que ter alguma coisa em comum, não é possível, né? Então eles são um povo que eles se baseiam muito em princípios milenares. Eles têm ritos, né? Eu participei um dia desses, eu não sou judeu, mas eu participei um dia desses de um shabat. Que é um negócio que eles fazem ali, né? Sexta-feira. Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? O shabat e tal, muito legal. Eles têm muitos ritos. E eles, cara, ficam ensinando e passando princípios que realmente, cara, te transformam uma pessoa que pode buscar mais riqueza, né? Uma pessoa que, cara, eles, por exemplo, como eles foram confiscados em todos os lugares que eles passaram, você vê que, não, essa terra não é sua. Não, não sei o que lá, não sei o que lá. Eles confiscavam tudo. A ponto de, eles tiveram que aprender a serem bons negociantes. E eles precisavam aprender a carregar coisas que eles pudessem fugir. Então eles começaram, porra, a criar uma cultura de ouro. Porque o ouro, cara, uma barrinha desse tamanho aqui, vale quase dois milhões de reais. Então os caras começaram a trabalhar com ouro. Começaram a negociar coisas. Começaram a ficar muito ricos. Então o povo judeu, ele não nos ensina muito sobre riqueza. Eles têm muitos princípios legais. E o dinheiro é espiritual para os caras. É algo complementar, não é um pecado. Você falou um negócio legal lá antes, cara. Você está falando dos judeus, cara. Proporcionalmente eles são mais... Região, princípios. Não, não sei. Mas enfim. E na Bíblia fala muito sobre dinheiro, né? Isso, exato. É isso que eu ia falar. Cara, isso é leu a minha mente, velho. Olha. Não é possível, cara. Caramba. Cara, foi muito assertivo isso aqui. A Bíblia, qual que é a parada legal? Eu sou um cara, porra, acredito, mas eu não tenho uma religião e tal. E aí eu tive um approach de quando eu comecei a ler a Bíblia. Porque eu sempre tive muito preconceito com a Bíblia. Muito. Desde sempre. Alguém fala de Bíblia, eu falei, sai fora com esse negócio aí. Eu estou falando porque eu estudei muito a Bíblia. E eu vi que é recorrente essa coisa do dinheiro. Tem muito na Bíblia. Como que uma pessoa me pegou e me fez ler a Bíblia, né? Ele falou assim, Tiago, você sabia que a palavra mais citada na Bíblia é dinheiro? Eu falei, não, nem a pau, nem a pau. Eu não sabia que era mais citada. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu falei, nem a pau. Ele falou, é. E a segunda mais citada é fé. Só que dinheiro é citado três vezes mais do que fé. Caramba. Eu falei, está de sacanagem comigo. Ele falou, é. E você fica estudando os homens mais ricos do mundo e tal. Pô, ano passado, ano de pandemia, eu fiz live com um monte de bilionário. Um monte. Você tem 220 bilionários no Brasil. Eu fiz live com uns 40, né? E, cara, eu sempre busco entender o porquê que essa pessoa ficou rica. Sempre, sempre. E o massa é que sempre que eu falo sobre dinheiro, alguma coisa assim, sempre começa a polarizar um pouco. As pessoas falam, ah, eu estava falando de riqueza, rica, não sei o que lá, pá. O que é bullshit isso daqui? Porque, porra, ter dinheiro é bom, tá? Ter dinheiro não te transforma em nada. Ter dinheiro te potencializa. É, se você é um merda, você vai ser um merda com dinheiro. Perfeito. Só que o dinheiro, ele não faz distinção de se você é do bem ou não. Você pode aprender a ganhar dinheiro. Você pode ser do mal e ganhar dinheiro. Então, você vai ter gente do mal com o dinheiro. Esse é o ponto. É, e aí, cara, eu, esse meu amigo falou, me desafiou, digamos assim, né? Falou do dinheiro. E ele falou, cara, assiste todo mundo de gente com grana e tal, mas a pessoa mais rica da história está na Bíblia. Quem? Eu falei, você está louco? Como assim? Ele falou, é rei Salomão. Ah, é? Eu falei, para. Ele falou, é, e o rei Salomão escreveu lá, beabá, tudo o que você precisa fazer para ficar rico. Eu falei, o quê? Ele falou, é, está lá. Livro dos provérbios. São 31 capítulos. Ah, é? E eu comecei a estudar livro dos provérbios. E o Salomão fala, grana, 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 o tempo todo. O tempo todo, grana. E eu comecei a estudar isso. E eu já li livro dos provérbios trocentas vezes. O primeiro capítulo, são 31 capítulos, eu fiquei dias lendo. Porque eu não conseguia passar o primeiro capítulo. É muito profundo se você... O que ele fala basicamente? Ele ensina princípios de... Acho que a maior mensagem de provérbios é a mensagem de sensatez. Eu acho que a sensatez é a palavra-chave ali de provérbios. Porque, veja, quase tudo na vida, a gente não precisa de informações novas. A gente só precisa fazer o que a gente já sabe que deveria ser feito. Dieta. Cara, a gente fica procurando coisas mirabolantes, né? A gente já sabe o que precisa fazer. Precisa gastar mais caloria do que você consome. Consome. Ah, eu quero aprender a falar inglês. Caralho, todo mundo sabe. Ah, eu quero ler livro. É só ler a porra do livro, né? Geralmente é só fazer. É. Né? E a gente... E o conceito chave disso daqui é o conceito de sensatez. Sensatez é você fazer o que já sabe que deveria ser feito. Insensatez é quando você não faz o que sabe que deveria ser feito. Para mim, a maior mensagem é essa. É a sensatez. Só que o livro é recheado de princípios. Princípios de vida mesmo. Te ensina. Eu vou até reler, cara. Cara, ele te ensina a lidar com sócio. Ele te ensina a lidar com família. Te ensina a lidar com empresa. Te ensina a lidar com dinheiro. Te ensina a lidar com tudo. Então, cara, a minha metodologia de investimento, que eu achei que, nossa, eu sou um cara incrível, eu criei e tal. Caralho, estava escrito lá. De um jeito diferente, entendeu? É mais ou menos assim. Compre bons negócios e você ganhará muito dinheiro. Mas compre bons negócios e diversifique o seu capital. Porque você nunca sabe quando ou como virá a próxima crise. Você tem noção que está escrito isso na Bíblia? Quase que dessa forma. É mesmo? Está escrito assim. Eu falei, você está de sacanagem. Como está escrito isso? Se eu não me engano, em Eclesiastes, que é o segundo livro do Salomão. Que tem provérbios e Eclesiastes, que é quando ele está no fim da vida. Assim, é incrível. Eu não li sobre módica religiosa. Eu li sobre módica de grana. Isso me ajudou pra caramba. E aquilo que você falou de eu queria ser rico. Porque a gente fica muito pensando que o dinheiro não pode ser só um fim. Eu quero fazer alguma coisa e se isso der grana, ok. E se não der, eu vou ser feliz seguindo uma profissão. Que é mais ou menos o que ensina todo filme, toda mensagem. Vá atrás dos seus sonhos e tal. E ir atrás de grana só não é perigoso? Depende. Porque isso pode te fazer tomar caminhos que você talvez não... Putz, isso dá dinheiro, mas eu não gosto tanto, vou fazer. É esse perigo, não é? É perigoso. Qual que é o ponto? As pessoas criticam muito quem vai atrás de dinheiro. Eu acho que a crítica deveria ser pra quem não vai atrás de nada. Então assim, as pessoas falam sobre... Um dos maiores problemas que eu vejo na nossa geração é que as pessoas ficam falando sobre propósito o tempo todo. E o problema não é falar sobre propósito, eu acho que tem que falar. O problema é quando o propósito vira um clichê. Então assim, o que ficou muito famoso e comum nos últimos anos foram aqueles grandes eventos de coaching e tudo mais, né? Todo evento, a grande mensagem, sempre foi, ou quase sempre foi, encontre o seu propósito. Ou busca a felicidade, né? Busca a felicidade e tal. Qual que é o ponto? A gente coloca uma pressão em que geralmente você sente que você tem que sair de lá com um propósito. Mas um propósito não pode ser banalizado. Um propósito não é algo que você fala puta, vou descobrir o meu propósito e descobrir. Não é assim. Ele precisa te tocar de verdade. E a maioria das pessoas, elas não são tocadas de verdade em um único momento e do nada, né? O propósito precisa aparecer, encontrar, precisa mexer com ela. E como a maioria das pessoas não passou por esse evento, por essa experiência, elas alugam o propósito dos outros. E geralmente o propósito do cara do lado é ajudar as pessoas, ajudar as pessoas. Todo mundo que sai de um evento é esse e fala o negócio é ajudar as pessoas. Só isso. Mas o problema é que se esse propósito não é genuíno, e geralmente não é, ele não vai te mover. Então, quando no meu caso eu busquei ficar rico, isso me moveu, cara. Isso me deu gana. Eu falei, cara, eu quero ganhar muita grana, pô. Eu quero ganhar muita grana, quero ganhar muita grana. E eu ganhei. Mas quando eu ganhei muita grana, eu falei, pô, mudou o meu propósito. Não é mais esse. Acabou. Simples. Entendeu? E eu mudei. Então o problema não é você buscar ganhar mais grana. Mas poderia ter sido ganhar mais dinheiro. Poderia ser e não teria problema. O único problema é, dois problemas que eu vejo. Primeiro, se o ganhar mais dinheiro está acima de tudo. Esse é o problema. Mas o que eu vejo, o que eu não vejo em você, é essa coisa de nunca parecer suficiente o dinheiro que a pessoa que tem muito dinheiro ganha. E chega um ponto que você fala, cara, você já tem muito dinheiro. Tem que ter outros propósitos. Isso é perigoso. Virar só, eu quero ganhar mais dinheiro, mas por quê? Porque eu preciso fazer mais dinheiro, mais dinheiro. E o cara fica escravo daquilo. E tudo gira em torno daquilo, porque ele já está movimentando muito dinheiro. Esse é o medo que eu tenho. É o problema, sim. Aí a diferença é da ambição e da ganância. É, é a ganância. Lembra que foi do princípio? Ganância, medo, impaciência e gerar prejuízo? Exatamente. O que é a ganância? É quando você está disposto a romper o limite da ética. Se você não estiver disposto a romper o limite da ética, está tudo bem você focar em ganhar dinheiro. Está tudo bem. O ponto é, se é isso que te move, cara, é do coração. Não dá para você mudar. É isso que te move do coração. Então se é isso, vai para cima. O ponto é, a chance é muito grande que quando você atinja de fato isso, o seu propósito mude ou apareça alguma coisa no caminho. Mas você precisa se agarrar ao que seja verdadeiro para você. No seu caso, o que te iluminou assim? Fala, putz, dinheiro legal, era o que eu queria. O que eu quero agora? Isso foi mudando, tá? Eu tive nessa fase que foi, pô, ganhar grana. Aí ganhei grana. Aí montei o canal e, porra, já, porra, que massa esse negócio. Vou ensinar a galera, mas... Era uma mistura de ganhar grana com ensinar a galera. E realização material? O que você queria? Você tinha alguma? Eu tinha coisas bobas, assim. Tipo, eu queria ter uma geladeira daquelas de filme, que é aquelas duplas, sabe? Que um lado você... Coisa boba. Ter um carro 4x4. E assim, coisas bobas. Mas eu tinha essas metas, assim. Que da hora, cara. Um dia eu vou comprar essas coisas. Cara, você sabe que... Eu nunca tive, tipo, uma coisa... Nossa, eu quero muito isso. Mas... Tinha um carro que eu gostava muito. Era um Porsche Panameira, né? Eu achei animal. Não sei qual que é o Porsche Panameira. É um... É um... Não, é um Porsche da hora, grandão, assim, e tal. Sempre achei animal esse carro. E aí eu tava um dia com a minha mãe e eu falei... Porra, mãe. Sabe que um Porsche... Eu nem lembro, tá? Sabe que um Porsche Panameira que custa 600, 700 mil, a gente poderia ir na loja agora comprar? No débito, assim. Caramba. Hoje em dia seria no Pix fazer... No Pix? Não tem limite pra isso, não. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela falou, legal. Eu falei, é. E a vontade passou. Só de saber que poderia... Então, o meu tesão, nesse caso, não veio de comprar. Veio de saber que poderia comprar. Então, assim... Pra mim, esse é o tesão. Mas eu nunca tive esse sonho. Eu tenho um sonho hoje. Em termos materiais, tá? Talvez poucas pessoas entendam, né? Mas você jogava videogame? Pra caramba. Você jogou Zelda? Claro. Tá. Eu... Eu sou da época do Atari. Você pegou Atari, não, né? Eu peguei. Eu peguei virando o Atari. Tá. Eu... Porra, o meu jogo favorito era Zelda, o Carina of Time. Meu sonho é... Eu pegar e montar um time de desenvolvedores e tudo mais. E produzir uma expansão pro Carina of Time. Para eu jogar numa TV com controle no 64. Caralho, esse é meu sonho, velho. É uma coisa muito específica, cara. É muito. Caralho, porque tipo, foi o jogo que mais marcou a geração e tal. E eu posso fazer isso e tal. Acho que só não foquei nisso, sei lá. Então, esse é meu sonho. Material, digamos assim. É fazer isso. Porque foi um jogo tão legal, que marcou tanto. O que seria isso? Então, é uma coisa única, exclusiva e tal. Mas eu não tenho sonhos materiais. Para mim, o... Eu vou roubar do Warren Buffett, o negócio que ele disse. Para mim, o dinheiro hoje, ele virou meio que um placar. É um placar. Como assim? É um placar. É você ganhando cada vez mais. É o score, né? É o score. Porque, de fato, tudo que eu gostei de fazer, eu poderia fazer com o que eu tenho hoje. Não precisaria mais. Você gosta de viajar? Não. Viajar para conhecer lugares? Não. Não? Não. Eu gosto de ficar em casa, caseiro. Com a cast, no filme, tranquilo. Então, assim, eu não tenho... Gosto de estar com os amigos, gosto de fazer churrasquinho e tal. Sou um cara ultra caseiro. Eu não tenho esse tipo de ambição. O Kaique sabe. Eu, pô, usar a mesma roupa todo dia. Sou tranquilo, cara. Agora, pô, tenho meus dogs ali. Tenho... É isso, cara, que eu gosto de fazer. Não tenho nenhuma ambição muito... Em termos de bens materiais para mim. Agora, quando a gente fala de negócios, aí o negócio muda completamente. O que eu não sou ambicioso aqui na minha vida, pessoal, nos negócios, muda. Nos negócios, eu sou extremamente agressivo. Aí, assim, aí a minha vontade é o contrário. É dominar o mundo, é crescer, é ficar gigante, é fazer a galera ao meu redor ficar ultra rica, crescer pra caramba. Quero que todo mundo vire sócio e tal. Me incomodo quando as pessoas não entram na minha vibe de ir pra cima, vamos crescer. Aí muda completamente. Tinha uma parada que você estava falando antes aí. Vamos ver se ele lê mesmo a mente. Ah, caramba. Caralho, hein? A gente falou de viajar, falamos de ter alguns sonhos materiais. E quando você ganhou muito dinheiro... Era de dinheiro... Ah, você falou quando... O meu propósito, né? É, o propósito. Então, que tinha o negócio de... Se mudou, né? Ganhar dinheiro. É. E aí, cara, porra, ganhei grana, não sei o que lá. E o propósito da grana virou meio que um score. É. Agora, tem uma coisa importante sobre o propósito, que é difícil dizer se, de fato, eu tive um propósito ou eu tenho um propósito. Porque, talvez, o propósito seja meio que como um amor, assim. Às vezes, você acha que você ama. Mas como você sabe de verdade se você ama ou não? Você precisa de um parâmetro, né? É. Porque, às vezes, depois você ama e fala... Caraca, eu nunca amei na vida, agora que eu amo. Então, às vezes, o propósito pode ser um pouco disso também. Então, eu acho... Não, isso que você falou tem muito a ver, né? Você precisa de uma comparação pra saber se aquilo é... É real ou se é o que você queria. É verdade, cara. Então, assim, cara. Eu... É... Quando eu ganhei grana, teve um momento que eu lancei o meu livro. O meu livro, ele chama Do Meu Milhão. Sem cortar o cafezinho, né? Eu lancei ele em 2018. E quando eu lancei o meu livro, eu fiz um road show, né? Eu viajei várias cidades, dando palestra, assinando o livro. E foi super legal a experiência. É... E aí teve um desses lugares que eu tava... Foi em Salvador. Foi em Salvador. E, porra, eu me hospedei num hotel lá, legal. E aí eu tava numa... Pô, a varanda do hotel. Olhando pra uma avenidona. E aí eu olhei, eu fiquei... Só que em Salvador tem uma parada diferente que eu senti lá. Que a galera que comprou o livro e tal, era muito mais humilde que os lugares que eu tinha passado. E aí, cara, eu tava olhando de madrugada. Era sábado, umas três da manhã. E aí eu olhei, eu vi lá um monte de carro. Bombada a avenida. Eu falei, nossa, cara. Três da manhã, sabadão aqui. Que isso, cara. E aí eu comecei a refletir sobre essa galera. E eu falei, pô, essa galera aqui, eles... Três da manhã, sábado. Tão indo pra balada ou voltando. É. E muitas dessas pessoas... Eles, cara, tão com uma vida muito merda. E vão encher a cara. É. Amanhã vão acordar tarde, no domingo. E já vão pensar, pô, hoje é domingo. Amanhã é segunda, tem que trabalhar. E aí, porra, a semana inteira vai ser um saco. Arrastar, né? Porque o trabalho é um saco. O chefe é um saco. Os amigos são um saco. Chega sexta-feira. Chega sexta, enchi a lata, não sei o que lá. Eu falei, porra, meu, para. Eu não passo mais por isso. Eu sinto muito prazer no que eu faço. O meu propósito agora é fazer com que essa galera seja livre. Naquele momento, através da educação financeira. Então, virou isso. Então, até que nesse dia, eu lembro, cara. Peguei meu celular. Eu não lembro se você estava chorando ou emocionado. Aí, mandei um áudio. Mandei um áudio de quase oito minutos para o Whindersson Nunes. Que é meu vizinho hoje. Ah, é? E aí, mandei um áudio e falei, porra, Whindersson, agora eu entendo as coisas que você fala da galera. Que tal? Foda pra caralho. Eu nem lembro o áudio que eu mandei. Um dia eu vou ouvir esse áudio aí, se eu vou postar esse áudio. Mas foi muito foda. E lá eu falei, porra, encontrei... E eu mandei o áudio porque eu falei, encontrei o propósito. Assim, né? Então, era isso na época. E aí, foi mudando. Hoje, isso daqui faz parte, de alguma forma, do meu propósito, né? De ajudar as pessoas a serem livres através da educação financeira. Mas isso é uma ótica muito mais business hoje. Porra, eu quero fazer as pessoas conquistarem, crescerem, terem liberdade. E o que eu conquistei, para a minha maior conquista aqui... Eu comecei aqui o episódio falando, é que eu posso fazer o que eu quiser e eu sou livre. E você fazer o que você faz por opção e não por obrigação é incrível. É incrível pra caramba. Se as pessoas tivessem essa noção do que é você poder escolher as coisas... Porque a maioria, a grande maioria não tem, cara. Exatamente. E aí, a maioria das pessoas, elas acham que elas gostam do que elas fazem, mas elas não gostam. Elas não têm outra opção. Então, elas mentem pra elas e elas dizem que elas gostam. Mas elas não têm outra opção. Então, quando você pode tacar o foda-se, é quando você, de fato, começa a ter mais tesão nas coisas. Porque se eu tô aqui hoje, é porque eu quero. E você também. Então, isso daqui torna tudo mais genuíno. Exatamente. Então, eu não precisaria me conectar com você, se eu não quisesse. Mas lá atrás, quando eu estava prospectando clientes, eu não tinha outra opção. Eu precisava fazer isso. E todo mundo tem uma relação que você fala, não, cara, eu não quero. Você é um cuzão. Você é não sei o que lá. Você é não sei o que lá. E isso é libertador. Então, hoje eu quero que as pessoas possam fazer isso também. Eu me lembro perfeitamente do meu pensamento quando eu já tava de saco cheio da produtora. Falando, não aguento mais. Mas eu falando assim, eu preciso ficar mais três anos pra juntar uma grana pra daí poder fazer o que eu quero. Eu lembro perfeitamente aquela sensação de eu não quero ir pra produtora, não quero ter reunião com cliente e tal. É horrível isso. Era horrível. Por outro lado, eu agradeço muito àquele cara que fez aquilo. Porque nessa pandemia eu usei aquela grana que eu juntei lá naquela época. Mas eu lembro que era terrível. Aí quando eu comecei a fazer comédia, foi meio uma... Foi libertador pra mim. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei, eu tô fazendo exatamente o que eu quero. Top, velho. Isso é muito bom. Muito, muito bom. Você abriria a mão da fama? Claro. Né? Claro. Se isso também te fizesse abrir mão do resultado? Como assim? Eu poderia ter... Se eu pudesse ter resultado melhor sem ter a fama? Não. Você hoje tem um resultado bacana. Mas você também é uma pessoa famosa. Sim. As pessoas te param na rua e tudo mais. Você abriria a mão dos dois? Ou seja, você abriria a mão de você ser famoso por algum motivo hoje? Você abriria a mão? Abriria, claro. Mesmo você passasse a ganhar menos? Aí já complica. Complica, né? É. Porque ser famoso, quando você já passou por isso, é mais fácil, né? Porque isso traz até alguns problemas, assim, às vezes. Claro que é legal, pô. Quem não gosta de ser conhecido? Mas se isso afetasse o meu trabalho, que é o que eu senti quando eu comecei a fazer menos as coisas e expor minha vida menos nas redes sociais, isso refletiu rapidamente nos ganhos, cara. Isso me preocupou muito, muito. Eu falei, você é escravo disso, assim, de ter que compartilhar minha vida para poder ganhar mais dinheiro? E aí, hoje em dia, eu vi que uma coisa não está necessariamente ligada à outra, graças a Deus. Mas eu achei que estava. Legal. Porque tem um ponto que você cada vez vai dando mais e as pessoas querem mais. E aí vai crescendo, vai crescendo tudo. Números, redes sociais, chamadas para eventos e tal. E tem um ponto que você dá um basta e aí você vê tudo despencando, todos os números. E aí isso dá um medo. É foda, né? É, cara, porque você fica meio escravo dessa exposição. E hoje eu vejo que não precisa de uma exposição muito grande, mas você tem que reinventar. Você tem que achar onde... Como fazer isso, né? Sem ter essa exposição que você tinha antes. É, cara, eu penso um pouco nisso, assim. Tipo, talvez uma escravidão minha hoje, levando em consideração que eu sou muito livre de um lado, mas do outro, a imagem, ela ajuda no resultado, né? É. Então, assim, se eu pudesse ter o mesmo resultado que eu tenho hoje, sem ser famoso, eu faria isso. Claro. Com certeza. Pô, conseguindo um puta resultado, ajudar a galera, fazer um monte de coisa legal, mas podendo ter o poder do anonimato que a gente passa a valorizar só quando você não tem mais, é foda, né? As pessoas não entendem isso, né? Não. E aí eu entendo um cara como o Whindersson, né, cara? Você imagina o que ele deve passar, né? É, foda, né? Você vê toda a sua vida exposta, o cara acabou de perder o filho e a preocupação dele está nisso e, ao mesmo tempo, as pessoas se metendo na vida do cara. É, cara, a situação dele ali é delicada, né? E ele não escolheu isso, né? Uma coisa que aconteceu, né? Então, isso é foda, né? A galera que fica famosa, ela... Eu vejo umas... Eu sei lá, dois tipos principais, né? Eu acho que eu tive privilégio nisso. Porque antes de entrar nesse mundo e, sei lá, ser reconhecido de alguma forma, eu tive uma carreira, sabe? Eu tive um tempo de formar a minha cabeça. Isso faz diferença. E de me deslumbrar menos que os outros, né? Pessoas... Muitas pessoas hoje na internet, elas... Pô, eu estava hoje almoçando com uma pessoa que saiu do Big Brother agora, desse Big Brother. Desse último agora. Desse último agora. E, cara, deve ser foda estar na pele dela. Óbvio que o teu lado é muito bom. Estou falando do lado ruim. Que é o seguinte. Você entra no Big Brother sem ter nenhum seguidor e sem ser conhecido por ninguém. Quando você sai... Ou seja, o tempo que você ficou lá, você sai explodido. É. Você sai explodido. Ou seja, não teve tempo de se acostumar. Foi da noite para o dia que você virou a pessoa mais formada de todas. Então, não dá tempo de você ir preparando. É como se você... Pô, nunca foi na academia. Primeiro dia, supinaço explodindo. Caralho, é foda. Você vai quebrar, né? Então, é realmente muito difícil, assim. Eu imagino como a cabeça dessa pessoa que sai assim. E ela não teve nem o tempo de sentir ela crescendo aqui fora. Ela saiu e já estava grande aqui fora. Cara, deve ser muito... Deve ser foda. E não tem uma pesquisa falando... Não digo do Big Brother, mas de gente que ficou muito rica com loteria. E depois de um tempo ela perdeu tudo, né? Todo mundo se fode. Por quê? Cara... Porque não foi construído? Acho que tem vários motivos, né? Mas o principal é... A pessoa, ela não aprendeu, né? E veja só. Para mim, existe um grande segredo na vida. Para mim, é um puta segredo de verdade. Talvez a coisa mais importante que, sei lá... Eu poderia contribuir aqui para as pessoas. Para alguns vai ser banal. Para alguns vai ser... Algo que vai explodir a mente, assim. Eu... Eu tenho um símbolo no primo, né? Tem uma coisa que virou um meu símbolo. Que é uma maçã. Por que a maçã é meu símbolo? Porque a maçã, ela guarda um grande segredo. Que é o seguinte. Se você abrir uma maçã... Você vai descobrir quantas sementes existem dentro de uma maçã. Mas você nunca vai saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. É. Porque você tem um potencial multiplicador infinito aqui. E as pessoas, elas buscam a maçã. Elas buscam fruto. Só isso. Mas se eu como a maçã inteira e jogo fora, vou precisar comprar outra maçã ou alguma coisa assim, né? O que as pessoas deveriam fazer é buscar a semente. Porque se você tem a semente, cara, você consegue criar maçãs infinitas. E por que as pessoas quebram, então, quando ganham a Mega Sena? Porque elas ganharam fruto. Mas elas não têm a semente. Então elas vão consumir todo o fruto e não vão saber plantar de novo. Então elas não aprenderam em nenhum lugar. Esse é o grande problema. E a gente não recebe essa semente na escola. A gente não recebe essa semente em casa. A gente não recebe em nenhum lugar. Pelo contrário. O governo quer que a gente gaste tudo. Porque isso daqui vai gerar economia. Quer que a gente consuma o tempo todo. E a gente não entende que o governo tem algumas coisas que a gente precisa entender como funcionam, como por exemplo a inflação. A inflação é que o nosso dinheiro perde poder de compra. E aí o governo fala assim, a meta de inflação para esse ano é de 3,5%. O que significa isso? O governo está falando para você o seguinte, nesse ano eu vou fazer tudo o que você tem valer 3,5% menos. É isso que ele fala. Entendeu? Então assim, a gente não recebe nenhum tipo de semente do conhecimento. A gente deve perseguir a semente no fruto. Entende? Então acho que de uma forma ampla é por isso que as pessoas perdem. Exatamente. Entendeu? E como que faz para perder esse medo que eu tenho e que a maioria das pessoas tem de perder dinheiro? Porque o grande medo da gente é perder, né? E isso é uma coisa que é estudo, é tentativa e erro. Cara, tem duas formas, né? Pensa assim, você tem carta de motorista? Tenho. Beleza. Eu também tenho. E quando eu estava aprendendo a dirigir, eu lembro que eu parava o carro na ladeira e eu ficava cagado. Tenso. Fala, caralho, você precisa botar agora na primeira, tirar aqui a marcha e tal. E eu ficava com medo. E quando você está assim e para um carro atrás de você? Nossa. Fodeu, né? E hoje, foda-se, né? Hoje você está tranquilo. Você nem pensa sobre isso. Você nem pensa. E com dinheiro é a mesma coisa. Você tem que fazer esse processo acontecer com dinheiro também. Só que da forma menos custosa possível. E para mim tem duas formas. É você precisar alinhar o conhecimento com experiência. Então é você ter experiência, você começar. Começar. Cara, se você tem 100 mil reais e você colocar mil reais, se tudo der errado, o que é praticamente impossível, tá? Se tudo der errado, você vai perder mil reais. Se tudo der errado. Então você começa com isso. Mas você vai ganhando confiança. Você vai aumentando 2, 3, 5, 10, 50, 100, sei lá. Você vai ganhando confiança. E paralelamente você vai adquirindo conhecimento. E o dinheiro é aquele tipo de coisa que para mim não importa em que área você trabalha. Você precisa aprender. Porque é uma coisa que vai te acompanhar ao longo da vida e vai potencializar todo o seu resultado. Se você é um puta artista e você aprende sobre dinheiro, você vai fazer o seu dinheiro valer muito mais. Porque ele vai multiplicar. E não importa o que você faça. O dinheiro ele vai sempre te acompanhar. Vai te ajudar a gastar menos. Vai te ajudar a comprar mais. Vai te ajudar a comprar melhor. Vai te ajudar a multiplicar. Cara, o dinheiro é foda. Porque as pessoas passam a vida inteira trabalhando pelo dinheiro, cara. É. Pelo dinheiro. Então, ah, estudei sei lá quantos anos na faculdade para ser. O arquiteto. Por quê? Para ganhar dinheiro. Caralho, é melhor aprender sobre dinheiro. O que vai te ajudar em tudo. Entendeu? Mas as pessoas não investem um tempo para aprender sobre isso. Elas passam 250 horas trabalhando no mês. Se dedicando a alguma coisa. Para ganhar dinheiro. Mas não são capazes de investir uma hora por mês para aprender sobre dinheiro. É. Não faz sentido. E você tem falado com muita gente. Falou com o Neymar e com muita gente que tem muito dinheiro. O que você viu de padrão nessas pessoas que tem muito dinheiro? Como elas conseguiram muito dinheiro? É sempre porque ela é uma pessoa excepcional em alguma coisa? O que você deve ter traçado, pensando agora, traçado algum padrão, alguma coisa que você vê em todas as pessoas que tem sucesso com dinheiro relacionado? Cara, eu vejo duas coisas. Primeiro, existe uma fórmula e todas elas aplicaram. Mesmo sem saber. A fórmula é basicamente valor agregado versus escala no ambiente meritocrático. Todas elas aplicaram essa fórmula de algum jeito. Então, o que é o agregar valor? É o seguinte. Porra, sei lá. Venderam esse Jack Daniels aqui. Você comprou um produto para você, você achou animal, você achou que vale. Por isso você pagou. A gente agregou valor aqui. Eu precisava e eu achei que isso era o que me satisfazia. Exato. Aí, sei lá, eu escrevi um livro do meu milhão. Eu escrevi um livro, vendo ele, sei lá, 20, 30, 40 reais. Vai agregar um baita conhecimento. Então, você compra. Porque você acha que vai agregar mais do que o que você pagou. Então, é o valor agregado. Se eu te fizer ganhar 100 mil reais a mais, você topa me pagar 10 mil reais. Porra, é o valor agregado. Só que o valor agregado em si não é suficiente para enriquecer. Então, por exemplo, eu posso te vender esse copo. Para quê? Para carregar esse whisky. Tem um valor agregado nesse copo. Ele está servindo para isso. Mas se eu te vender um copo, eu te vender por, sei lá, 10 reais, mas o meu custo for 5, eu vou ganhar 5 reais. Eu não vou enriquecer. Então, não é suficiente. Então, você precisa agregar valor. Quanto? O máximo possível. Só que você precisa agregar valor na maior escala possível. Então, eu preciso vender o maior número de copos que eu puder. Eu preciso vender o maior número de livros que eu puder. O Neymar. O Neymar agrega valor? Para caramba. Porra, caralho. Claro. Quantas camisetas ele vende? Quanto ele faz os perfumes venderem a mais? Quantos ingressos ele vende quando ele está presente no jogo? Exato. Então, existe uma polarização. Porra, é justo o futebol feminino fazer menos dinheiro ou não? Cara, lembra que o mundo não é justo ou injusto? Ele é real? É real. Cara, o Neymar vende mais camiseta que a Marta. Que eu acho que ela admirou demais. Vende mais. Então, ele tem que ganhar mais dinheiro. Porque ele vende mais camiseta. Porque o público quer consumir mais aqui. Então, é agregar valor versus quantidade. Que é a escala. Só que não adianta você fazer isso se você estiver em um ambiente que não é meritocrático. Então, vamos supor que eu faço isso, sou um profissional incrível, trabalho no governo. Puta, eu nunca vou conseguir ganhar 100 mil reais ou um milhão de reais por mês. Então, todos eles fizeram essas três coisas. Qual que realmente é o maior problema? Tem pessoa que é muito boa, agrega muito valor, mas não consegue atingir escala. Escala é importante. Dá um exemplo assim. Por exemplo, pensa no melhor podcast do mundo que fala com uma pessoa por mês. Ah, tá. Não vai conseguir agregar em escala. Então, pensa. As maiores empresas do mundo elas não são muitas vezes as melhores. Por quê? Pensa assim. A maior pizzaria do mundo tem a melhor pizza? Não necessariamente. Na verdade, não. É, com certeza. A maior pizzaria do mundo, não. Eu adoro a maior pizzaria do mundo, mas ela não tem a melhor pizza do mundo. Os maiores bancos do Brasil não são os melhores bancos para o cliente. As maiores petrolíferas do mundo não são as melhores petrolíferas do mundo. O que faz elas terem as maiores? Elas terem a maior distribuição, que é a escala. A escala é a coisa mais importante. Por que você ganha mais dinheiro hoje do que na época da produtora? Caralho, porque hoje você tem a maior escala de todas com o menos intermediário possível. Hoje é muito... Hoje as pessoas da internet que têm algum resultado ganham muito dinheiro. Por quê? Eu tenho muita escala. Então, por que por aí em finanças você geralmente ganha mais dinheiro que outros nichos? Porque geralmente você agrega um valor maior financeiro. Pô, às vezes um pequeno ensinamento meu faz uma pessoa, no longo do tempo, em anos ou décadas, ganhar milhões de reais a mais. Caraca, é muito valor agregado. Como eu faço isso em escala, eu consigo ganhar muito dinheiro. Só que qual que é o ponto? Eu estou num ambiente meritocrático. Se ninguém me assistir, se ninguém comprar meus produtos, eu não ganho nada. Então eu posso ganhar zero. Um funcionário público, não. Então o que todas essas pessoas têm em comum? Essas três coisas. Agregar valor. Agregar valor. Quantidade. Escala, é quantidade. E meritocracia. Não é que o mundo é meritocrático? Não, não é. Mas é que eu acredito que dentro de onde você está hoje dá para você melhorar. Entendeu? É nisso que eu acredito. Se você tiver num ambiente que isso não é premiado, você não vai conseguir. Então por que muitos brasileiros não vão enriquecer? Porque eles vendem a hora deles numa empresa, agregam um valor incrível na empresa, incrível, ajudam um monte de gente na empresa, mas não estão numa empresa meritocrática, então eles não vão crescer. Ah, tá. Bom. Então assim, você precisa dessas três coisas. Todo mundo precisa dessas três coisas. Qualquer pessoa precisa dessas três coisas. E todas elas fizeram isso através do equity. Todas. Ou elas investiram num negócio, ou elas fundaram um negócio, ou viraram sócios de um negócio. De outro jeito não tem como. E essas histórias que você deve ter estudado também de pessoas que foram muito ricas ou muito bem sucedidas e perderam tudo em algum momento na velhice ou em algum momento... Qual foi o erro dessas pessoas? Você tem um padrão para isso? Cara, tem alguns tipos de padrão. Padrão, né? O primeiro deles e o maior é o risco da ruína. Que é aquilo que eu te falei, né? Ah, a gente estava falando antes. Isso é muito legal falar. Exato. Porque assim, não necessariamente você ganhar muito dinheiro significa que você é uma pessoa boa em ganhar dinheiro. Às vezes só aconteceu. É a sorte. Exato. Você está no momento certo. Você está aqui, passa um cara na sua frente, sei lá, mudou tudo. Então assim, quem ganha pela sorte perde pelo azar. Então você não pode ganhar pela sorte. Não pela sorte que não vem de você. Tem uma sorte que vem de você. Então, por exemplo, eu investi em ações e comprei uma boa empresa. Caralho, se a empresa é boa, a chance é muito grande de eu ter sorte. De esses caras fazerem um bom negócio. Então, cara, por que as pessoas muitas vezes perdem dinheiro? Porque elas se expõem ao risco da ruína. O risco da ruína é você se expor a uma situação que você pode perder tudo. Na vida, você nunca pode se expor a uma situação dessa. Nunca. Na vida. Então, pense assim. Você vai fazer um podcast aqui. Pense em uma pessoa muito polêmica, muito agressiva, que anda armada e ela é louca. E todo mundo gostaria de ver você conversando com essa pessoa. Mas ela vai estar aqui, vai sentar aqui no meu lugar com uma arma. Caramba. Cara, ela poderia dar a maior audiência de todas para você. Mas você sabe que ela é louca. Em algum momento, ela pode te matar. Não tem sentido você trazer uma pessoa, nem que ela tivesse o maior potencial de todos, de te trazer a maior audiência de todas. Porque você está se expondo ao risco da ruína. O risco não vale a pena pelo sucesso que ele pode trazer. Exato. Não importa o sucesso que ele pode te trazer. Se você tiver o risco de morrer, não dá. Onde tiver 1% de chance de você perder tudo, você tem que ter 100% de obrigatoriedade de não fazê-lo. Ah, é? 1%? É. Por quê? Ah, de perder tudo. Tá, entendi. Se você tiver qualquer chance de perder. Por quê? Porque a gente só vai ouvir a história dos vencedores. Só os vencedores escrevem livros. É. E o problema é que o cemitério dos perdedores é silencioso. Você nunca vai ouvir histórias sobre eles. Porque eles perderam, eles não vão contar, eles não têm o que contar, ninguém vai ler o livro deles. Por isso você nunca ouve a história deles. É por isso que muitas vezes o imperditorismo é ensinado errado. porque a gente aprende com pessoas que, cara, estão fodidas, fizeram uma coisa muito louca, pegaram dinheiro emprestado, fizeram uma coisa maluca e tal. E você fala, caraca, então eu vou pegar dinheiro emprestado. Ninguém nunca ouviu de você, porque a chance de ser maior e de você não dá certo. Exatamente. Né? Mas como essa pessoa deu, pô, então parece que ela tem autoridade para falar. E tem que tomar cuidado. Né? É... Isso é uma exceção à regra, né? É uma exceção à regra. E tem uma parada importante. Então tem que tomar muito cuidado, porque a história, ela é sempre escrita pelos vencedores. É sempre escrita pelos vencedores. É... Então, imagina assim, na Segunda Guerra Mundial, é... A Segunda Guerra Mundial foi vencida pelos aliados, né? E você tinha os Estados Unidos e a União Soviética trabalhando juntos, basicamente. Fizeram uma pesquisa em 1945 com os franceses. e perguntaram franceses, quem venceu a guerra? Quase 70% dos franceses, eu posso errar algum número aqui, tá? Quase 70% dos franceses disseram que quem ganhou a guerra foi a União Soviética. Em 1945. Tá. Lá pra, sei lá, 1970, alguma coisa assim, quase 50%, de 40 a 50% dos franceses disse que a União Soviética ganhou a guerra. E hoje, se você perguntar para os franceses quem ganhou a guerra, eles vão dizer Estados Unidos. Exatamente. Por quê? Porque a história é escrita pelos vencedores. Propaganda também. Também. Eu não estou dizendo que a União Soviética ganhou a guerra, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é a história, não é a história que a gente conhece, a história é escrita só pelos vencedores. E você tem que tomar cuidado. Imagina, você é a pessoa que edita tudo. Você vai dizer que você era um cuzão no passado? Não. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, não necessariamente a realidade que você está enxergando, ela é válida. A história vai ser traçada por você. E é por isso que você nunca pode se expor ao risco da ruína. Eu não ando hoje sem cinto. Eu adoro moto. Tenho carteira de moto e não ando de moto. Não coloco todos os meus investimentos no único lugar. Você não anda de moto porque tem a chance de você cair, se machucar ao ponto de você não poder fazer seu trabalho. É isso? Pior que isso, né? Eu posso morrer. Ah, porque tem a chance de morte também. Cara, tem um cara que eu admiro muito. Muito. É triste, bicho. É o Shiba. Robinson Shiba, né? Do Chardinbox. Sim. Caralho. Chardinbox. O cara é incrível. Teve um Shark Tank que teve um produto inovador lá, que era um produto que tinha bebida alcoólica dentro de algo que era como se fosse uma pasta de dente, o estilo pasta de dente para usar embalada porque não era garrafa ou não ia machucar ninguém. Falei, pô, que top isso, né? E o Shiba chegou e falou assim, qual que é o diferencial do seu produto? Aí a pessoa falou assim, não, minha pasta de dente aqui e tal, o esqueminha que você pode usar. Aí ele falou, puta, então não vou investir. Aí o cara falou, por quê? Se você tivesse falado que o diferencial era o produto, o que tem dentro, eu compraria. Porque quando eu fiz o Chardinbox, eu tinha a minha caixinha e me perguntaram sobre o diferencial do meu produto e eu não falei a caixinha, eu falei o que está dentro. Isso é foda. Então esse insight para mim foi muito bom. E o Shiba é um cara que eu admiro muito. E o Shiba, bicho, ele caiu de moto. Ele caiu de moto. É muito triste, bicho. Você olha o Instagram dele hoje, cara, torço muito para que ele consiga. Ele ficou, acho que dois anos em coma, cara. Ele saiu agora. Ele saiu agora do coma. Só que ele é um dos caras mais bizarros de top do Brasil, cara. E você olha para ele hoje, cara, ele tipo, ele não consegue falar, ele não consegue se mexer, é o negócio. Caralho, eu não estou acreditando nisso. Então eu não quero que isso aconteça comigo. Pode nunca acontecer, mas se eu tiver 1% de chance, então pensa, se eu tenho 1% de chance de acontecer andando de moto, se eu tenho 1% de chance de acontecer e só investir tudo em um único lugar, 1% de chance sem cinto, alguma coisa vai acontecer. E não vale o risco. As pessoas não podem se expor ao risco da ruína. Isso é inadmissível. Então, se você expor ao risco da ruína... Isso vale para o mercado financeiro também. Principalmente. Se eu for numa coisa que eu tenho chance de perder tudo, eu tenho chance de ganhar muito, mas eu tenho chance de perder tudo, não vale a pena. Nunca. Cassino. Não. Não vale. Assim, olha que interessante, qual que é o jogo no cassino que tem a maior probabilidade de você ganhar se você for jogar uma única vez? Roleta. 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 E mesmo assim, você não tem 50% de chance. Não. Você tem menos. Por quê? Porque você tem dois números verdes. Você tem o preto, o vermelho e tem o zero e o zero zero. Tá. Então, você tem menos de 50. O que estatisticamente você tem que perder. Claro. Você nunca deve se expor ao risco da ruína. Esse é o ponto. Nunca. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, na vida, se expor a situações que são convexas. São situações que você pode ganhar mais do que perder. Só isso. Esse é o segredo das coisas. Quando você expõe as situações que você pode ganhar mais do que perder, são situações na vida que a gente pode se expor de uma forma racional. Olha só. Primeiro encontro. Primeiro encontro. Sei lá. Tinder, né? Você vai lá no Tinder. Faz um monte de encontro. Sim. Caralho, usar o Tinder é convexo. Por quê? Porque o pior das hipóteses é você não gostar da pessoa e investir uma, duas, três horas e não gostar. A melhor das hipóteses é você se casar com a pessoa. Encontrar o amor da sua vida. Encontrar o amor da sua vida. Ter filhos. Sei lá o quê. Caralho, olha isso. Olha o quanto você pode ganhar e o quanto você pode perder. Isso é convexo, né? A mostra grátis no shopping. Você está andando, tem lá, puta, é gostoso. Puta, é um produto que eu amo agora. Não gastei em nada. Ou não gostei. Acabou. Você não gastou nada por isso. Isso. Investir em ações. Você pode perder tudo ou você pode multiplicar o seu capital infinitas vezes. Só que se você diversifica o seu capital, você não pode mais perder tudo. Não existe probabilidade. Não existe. Não existe a chance. É mesmo? Se você diversificar o seu capital, não existe. Mas você pode multiplicar infinitamente o seu capital. Isso é convexo. Entendi. Então, uma empresa, imagina que você tem 10 ações na carteira. Você pode perder em 9. Se uma for o Google ou Uber ou sei lá o quê, valeu a pena. Valeu a pena. Por exemplo, eu tenho... A minha pior aplicação desde quando eu comecei a aplicar publicamente foi Paranapanema. é uma ação que caiu sei lá, 50%. A minha melhor aplicação nos últimos, sei lá, 3 anos rendeu uns 2.000, 2.500%. Se eu tivesse colocado 1.000 reais aqui e aqui, 2.000 reais, esses 2.000, mesmo perdendo 50% aqui, teriam virado quase mais de 20.000 reais. Exatamente. Então, o segredo é ser convexo na vida. É só isso. Puta, vale a pena eu fazer... Isso vale para tudo, cara. Para tudo. Para tudo, cara. Vale a pena eu empreender só se você não se expor ao risco da ruína. Pô, vou montar um podcast só se eu não for usar todo o dinheiro que eu tenho para montar um podcast. Vou abrir uma padaria. Eu não sei... Não faço a menor ideia de como faz uma padaria. Se você não colocar todo o seu dinheiro lá e vai quebrar se ela não funcionar. Perfeito. Aí eles vão falar, é, mas tal pessoa colocou todo o dinheiro lá e deu certo. Tá bom, mas esse é o ponto. Ela é exceção, ela não é regra. E estatisticamente tem que tomar cuidado com isso. Porque lembra, o cemitério dos perdedores é silencioso. A gente nunca vai ver o histórico de quem perdeu e tem milhares de pessoas que fizeram isso. É. Tem que tomar cuidado. Então, para mim, é uma equação. É uma equação. É isso. E uma pessoa que tem uma graninha hoje, quanto é o mínimo que a pessoa tem que falar, putz, eu tenho uma grana e isso eu posso começar a investir? É mil? É quinhentos reais? É dez mil? Quanto que é o mínimo? Cara, essa grana eu não vou precisar dispor dela, eu posso investir para transformar em alguma outra coisa? Então, foram investir em ações ou investir? Investir. Investir? Não deixar essa grana parada e ela virar uma outra coisa maior. Tá. Cara, o conselho de investir, você pode investir com qualquer dinheiro, né? Por exemplo, vinte reais, porra, compre um livro, cara, você investiu. É. Talvez um dos melhores investimentos, né? É, você vai investir em ações, porra, sei lá, cem reais você pode investir. Qualquer dinheiro você pode investir. Com cem reais você já está para investir. Antigamente, a barreira do investimento era você ter dinheiro. É. Você precisava ter grana para a galera te tratar bem e tal. Hoje, a barreira é conhecimento. Conhecimento é gratuito da internet. Porra, quem está assistindo aqui agora, espero e torço para que esteja absorvendo alguma coisa legal. E isso aqui já é um investimento. É um investimento em tempo que você está fazendo. Então, quanto mais as pessoas investirem hoje, mais elas vão ter amanhã. o que elas entendem pouco ou não são sensatas, como no livro dos provérbios diz, suficiente, é o seguinte, é que quanto mais elas investirem hoje, melhor no futuro. Porque investir é você fazer algum sacrifício de alguma coisa hoje. Então, se você investe um dinheiro hoje, investe mil reais. Você está abrindo mão de gastar mil reais, cara. Né? Então, pensa, eu estou lá no quadro do Rumo ao Bilhão, que eu invisto publicamente. Tem lá uns 19 milhões de reais. eu estou investindo. Eu estou abrindo mão de gastar hoje 19 milhões de reais. Caraca, o que daria para fazer com isso? Muita coisa legal. Mas estou abrindo mão porque no futuro esses 19 milhões vão valer 100, 200, 500 milhões de reais, 1 bilhão, sei lá. Então, investir é isso, é abrir mão hoje de alguma coisa, fazer algum sacrifício, sacrificar o conforto presente de alguma forma, pelo menos um grau disso, para que no futuro você tenha muito mais. O problema é que as pessoas dão um argumento muito errado para isso, que é, para que eu vou sacrificar? Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, mas a maior chance é de que você vai estar vivo amanhã. E quando você estiver, o que você vai falar? Então, esse é o ponto. Então, com quanto começar, com quanto você estiver? Com 20 reais, com 50 reais, com 100 reais. O melhor investimento é sempre em educação, sempre em educação. Porque ninguém tira de você, né, cara? É. Ninguém tira de você educação, educação, assim, grana. Pensa, você fez esse podcast, você ganhou uma grana, você é um puta business. Cara, isso daqui nasceu primeiro aqui. Ou seja, nasceu do conhecimento barra experiência. É. Acumulado. Exatamente. Só que você pode aprender com a sua experiência ou com a do outro. Exatamente. E o que eu acho que é uma grande idiotice que as pessoas cometem hoje, que elas não aprendem com a experiência do outro. É. Então, você pega, o pessoal fala do Warren Buffett, é um cara incrível, foda, o pessoal mais investigado do mundo nos investimentos. você pode comprar por 39 reais um livro dele e aprender com a experiência do cara. E as pessoas não querem. Elas preferem aprender com a própria. É burrice. Claro, porque você vai errar. É burrice. Porque ele errou e você não erraria. Caralho, o cara tá te falando, fiz isso, não dá certo. Só legal. Pum, não vai cometer. E você nem vai sentir a dor de ter cometido isso. É, eu tenho um exemplo muito prático pra isso. Eu fiz quadrinhos e eu nunca tinha escrito um livro, um romance. cara, comecei a ver masterclass de escritores de qual é o processo. É muito foda, cara. E o Gamer e os caras de escritor de mistério, de suspense. Cara, isso tem um valor, mas é absurdo, porque eu tava perdendo muito tempo quebrando a cabeça com esquemas que eu tava tentando escrever e de repente eu assisti a masterclass do cara e falei, ah, esse cara ele errou durante muito tempo. Eu não preciso errar, porque ele errou lá no começo a mesma coisa que eu tô errando. Aí ele tem uma estrutura que eu peguei a estrutura de um, peguei uma experiência de outro e, cara, aquilo tem um valor absurdo e eu terminei e escrevi meu livro. Quanto vale isso? Porra, não dá pra mensurar isso. O que é isso, cara? Pô, se for masterclass, cara, eu acho um tesão isso, porque a gente criou no Grupo Primo a Finclass. Olha que legal, é o conceito de masterclass de finanças. Aquela dos Estados Unidos que tem os caras, eu peguei um plano lá que era um ano que podia assistir qualquer uma. É muito barato, né? E é muito barato e outra, coisas que não são da sua área. Você vai ver um chefe, você vai ver um músico e aí você fala, cara, o que eu posso aprender com um músico se eu sou desência? Cara, tudo. Cara, assim, pegando um gancho de tudo que a gente falou, né? É. De, tipo, de aproveitar oportunidade, surfar onda, ganhar dinheiro, escala e tal, propósito. A masterclass é um projeto que eu sou super fã, tá? Foi criada pelo David Roger e não sei o que lá e, pô, você tem masterclass incríveis de pessoas de áreas diferentes. Eu acho foda o projeto. Eu assino a finclass, a masterclass. São, tipo, 15 dólares por mês. O que, para os Estados Unidos, é muito barato. É. E é muito bonito de ver. Cara, eu, eu amo a masterclass. Mas qual que é o ponto? Eu sou um cara de finanças. Mas, usando a masterclass como cliente, eu jogo tênis. Eu fui federado em tênis e tal. Esse é o meu esporte. Foi o meu esporte, né? E, cara, eu vi a aula da Selena Williams, que, pô, uma das maiores jogadoras de todas. Mas, eu não aprendi a jogar tênis. Veio da aula dela, sabe? Eu não, eu achei legal, porque é lindo. E a Selena Williams, mas, porra, então foi um entretenimento legal para mim. Em finanças, você tem lá uns dois caras muito bons e tal de finanças, mas, é legal, mas você não aprende. Aí, falando de tudo que a gente falou de ganhar dinheiro, escala e propósito, eu falei, quer saber, bicho? Você viu uma lacuna aí, né? O primeiro grau de pensamento é, puta, não ensina finanças. O segundo grau é, caralho, eu vou, então, criar essa parada. Exatamente, porque eu sinto de falta nisso. Perfeito. E aí, a gente criou a Finclass. Cara, a gente está investindo mais de 20 milhões de reais esse ano na Finclass. Que é uma coisa mais prática, não só a teórica também. Que é a Masterclass de finanças. Só de finanças. Só que enquanto a Masterclass tem duas, três pessoas falando de finanças, a gente tem 50 pessoas de finanças, com mais profundidade. Com um padrão de qualidade igual ao que você viu, cara, câmera que grava o Transformers, sabe? É animação incrível, soundtrack incrível, só que num preço muito menor do que o da Masterclass ainda, o que já é bizarro. Tipo, 5 dólares por mês quase. Então assim, foi uma coisa que a gente criou. Aproveitando a tendência, tudo que a gente falou, escala, propósito, então a gente conseguiu juntar tudo nisso. Hoje é o projeto que mais me dá tesão. Entendeu? E porra, a gente lançou lá, a gente fez uma live com 150 mil pessoas, assim, foi foda. Essas lives que você fazia às 5 horas da manhã, elas, quem que assistia essas aulas? Caraca. Todo mundo, todo mundo. Você chegou a medir isso, conversar com esse pessoal? Sim. Cara, é foda. Porque é muita gente, não é só investidor, gente que já está investindo. Exato. Deve ser. A minha definição de quem me acompanha é quem quer vencer na vida, de alguma forma. É quem quer vencer na vida. ou quem já venceu, geralmente é isso. Mas é quem está insatisfeito com alguma coisa? Não necessariamente. É basicamente quem já venceu e quer investir melhor e tal, ou quem quer vencer. É quem quer crescer na vida. Só não me segue quem não quer ou quem fala assim, ah, cara, não é para mim, para, não existe isso, não dá para enriquecer. Esse público não me segue. Então, quem assistir as lives às cinco da manhã é quem fala, cara, eu quero mudar, quero crescer, quero ganhar dinheiro, quero investir, quero mudar, quero fazer alguma coisa diferente ou já faço uma coisa foda, eu quero melhorar. Esse é o público, entendeu? É o público, geralmente, sem mimimi. Essa é a definição que eu considero. Dentro disso, você tem vários subgrupos, mas a galera que me segue é aqui, a galera que quer mudar ou ganhar, de alguma forma. E o conhecimento, ele muda para caramba, né? transforma a vida das pessoas, né? Você acha que aqui no Brasil a gente vai ter essa consciência algum dia, assim, de que o conhecimento, ele é muito importante, porque a gente dá muito valor para a prática, né? Para a pessoa que sabe fazer o negócio e tal, e fala, cara, eu vou perder tempo estudando, lendo. É incrível como a gente lê pouco aqui, né? O brasileiro lê muito pouco. E a internet, se eu estivesse quando era moleque, o YouTube, hoje em dia, eu aprendi a editar no YouTube. Antigamente, para aprender, você tinha que ir em uma escola, achar um mestre, né? Aliás, uma coisa que a gente estava falando aqui, que ontem teve aqui o Deodeb, e ele falou muito sobre a árvore da vida, sobre a Kabbalah, né? Kabbalah tem muito a ver com investimento e ter sucesso, né? Estava lembrando disso, porque ele abriu a árvore da vida aqui, e o caminho que você faz até o final é absurdamente assim, são passos, porque os judeus usam isso, os passos para o sucesso, para qualquer coisa na vida, é meio uma coisa que vale para tudo, né? Não, total, total. Cara, eu não acompanho muito a Kabbalah, assim, mas tem alguns amigos que falam muito bem, assim. Ontem eu tive essa visão, falei, caramba, cara, isso não é só religioso, não é só, isso vale para a vida mesmo, né? Como os caras usam isso. Total, é bizarro, cara, assim, a gente fica procurando coisas novas e tudo mais, mas, cara, tudo já estava escrito antes em algum lugar. Então, quer ver uma dica legal? Livros. Tem uma coisa chamada Efeito Lind, já ouviu falar? Não. Efeito Lind é o seguinte, tinha uma cafeteria em Nova York que uns comediantes se encontravam, isso é legal para você saber, tinha comediantes muito famosos e comediantes que estavam desempregados, eles se encontravam lá em Nova York e aí eles ficavam conversando de várias formas diferentes e eles começaram a chegar a umas conclusões. Eles falavam assim, caralho, você que está contratado, você está trabalhando, você continua trabalhando. Eu que estou desempregado, eu continuo desempregado. E o café chamava Linds. Eles criaram um conceito chamado Efeito Lind, que é o conceito de que quanto mais tempo algo está acontecendo, mais tempo isso tem de acontecer. Então, se você traz isso para a sua vida e para os negócios, isso é game changer. Por exemplo, o meu livro, o do meu milhão, foi o livro mais vendido do Brasil ano passado. Mas vendeu mais que Bíblia. E no ano anterior foi o livro mais vendido por um autor nacional. E você fala, cara, bizarro, o livro top. É, livro top. Mas, eu olho para o meu livro, que foi lançado lá em 2018, eu olho para a Bíblia, que existe. Há uma caralho de tempo. Qual livro tem mais propensão a estar sendo vendido daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos? A Bíblia. A Bíblia. Certo. Por causa do Efeito Lind. Então, quando a gente olha para os negócios, é a mesma coisa. Quando a gente olha para os ativos, eu acredito muito nas criptomoedas, mas, o que tem mais chance de estar aqui daqui a 500 anos? As criptomoedas ou o ouro? O ouro. Eu acho que o ouro, porque ele está aqui há mais tempo. A gente usa tênis há muitos anos. Há muitos anos. Será que o tênis vai ser disruptado? Será daqui a 100, 200, 300 anos ou a gente vai continuar usando tênis? Acho que continuaremos usando. A gente vai continuar usando roupa? Vai continuar usando roupa. Então, isso aqui é muito importante, porque quando você fala dos judeus e cabala, cara, ao invés de ficar buscando um conhecimento novo, você precisa buscar conhecimento antigo. Então, quando eu vou comprar um livro, é melhor eu comprar um best-seller ou eu comprar um livro que já é lido por várias décadas ou séculos? Exatamente. É melhor eu comprar um livro que já é lido há várias décadas e séculos. Um livro atual pode ser influenciado por mídia, por um monte de coisa. Esses não, eles se provaram no tempo. Então, quando eu vou investir, eu tenho que pensar nisso. Quando você fala dos judeus, eles se provaram no tempo. Mesmo passando por tudo que eles passaram, eles sobreviveram. e assim, a gente tem a Bíblia. A Bíblia são 66 livros e você tem a Torá. A Torá são basicamente os cinco primeiros livros da Bíblia, se eu não me engano. Cara, e aqui você tem o recheio de vários princípios que guiaram os judeus ao longo de todo esse tempo. E eles continuam sendo alguns dos mais ricos da humanidade. Caralho, deve ter uns princípios fodas aí. E quando você fala da Kabbalah, porra, a Kabbalah, o que eu sei é que uma grande parte da Kabbalah é inspirada na Talmud. O que é Talmud? A Talmud é o seguinte, quando os judeus foram perseguidos, ninguém deixava os judeus andarem com nada. Então, eles tiravam os livros deles, as obras de arte, tudo. Então, eles começaram a criar uma tradição, a tradição oral. A Talmud é a tradição oral. Ah, é, o Rabino falou sobre isso. Em que eles passavam os conhecimentos e princípios milenares só pela fala. E a Talmud é um grande mistério. E a Talmud tem 613 princípios. E aí você tem a fruta, qual que é a fruta mesmo? A Romã. A Romã, lembra que foi da maçã? Sim. A Romã tem 613 sementes. Olha que bizarro. Que bizarro. que é o número de princípios da Talmud. Caramba. Então, assim, quando você fala dos judeus, cabala e tal, foda. Por quê? Porque se provou ao longo de vários anos. Cara, hoje o que mais tem é você criar métodos. Podcast, eu crio um método aqui. É produzir, convidado e editar. Então, é o PCE. É o método PCE. Vou vender o método PCE. Pum. Cara, todo mundo cria método o tempo todo, cara. Não, olha para aquilo que se provou há mil anos. Isso daqui vai te dar muito mais assertividade. Então, eu acho foda isso daí. Tranquilo. Vamos para o chat, pequeno mandíbula. O que o pessoal está falando, perguntando aí? Vamos. O André Luiz fala aqui, primo, o grupo pensa em realizar processos de estágio? Olha só. Ele fala, sou o cofundador da Cizinho, HR Tech, focada nisso com parcerias, com parceria com universidades como a UFSCar de Sorocaba. Cara, a gente está contratando muita gente mesmo, assim, muita, 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 muita. A empresa é de muita gente boa. Eu sinto que a gente é um estilo de empresa que a gente nunca vai parar de contratar gente boa. Então, putz, vaga de estágio? Sim, temos. Temos sempre vagas para gente boa. Kaique quer falar um negócio. Vagas, arroba, time, é? É? Pode falar isso aí? Pode. Fala aí, Kaique. Galerinha, é só mandar um e-mail no vagas arroba timeprimo.com Ok, vagas arroba timeprimo.com Cara, a gente está contratando muito, estamos crescendo, o mercado está crescendo, gente boa, ambiente legal, divertido, O Marcelo Liouman está fazendo treinamento Vida Extraordinária no dia... 19 de junho. Exato. Está sempre aqui com a gente. Todo dia. E ele fala que você é nosso convidado com zero de investimento. Instagram, para mais informações, é arroba Marcelo Liouman L-Y-O-U-M-A-N Tá certo. Aí abração para o Mandíbula, para o Vilela, para o Thiago e para a galera que está assistindo. É legal que se ele anuncia sempre, você falou agora, é porque o CAC dele está dando um ROI muito positivo. É. Eu já decorei de todo dia ele estar aqui. É. Porra, é positivo, deve estar mais efetivo que fazer tráfego. Com certeza. Ou seja, está aí uma dica, se funciona, então, porra, será que faz isso do texto do podcast? Veio aqui a Emma White e a gente tinha 100 tickets de desconto no Câmera Privé. Foram vendidos em meia hora de programa, só tem punheteiro aqui que assiste essas coisas. Em meia hora esgotaram os 100 tickets com desconto lá do Câmera Privé. Cara, a gente vai ter trazido uns tickets da Finclass aí. Será que tem uma galera que quer aprender finanças também ou só punheteiro? Não sei, a gente pode descobrir isso. Você tem que dar para ter os dois também. Por que o punheteiro não pode ser o investidor? Eu, inclusive, eu sou investidor e sou casado, se é que você me entende. O Julinho Alves fala aqui, fala, primo, conta para nós a última coisa que você aprendeu ou entendeu e ainda não ensinou a ninguém ou algo que você queria ser perguntado e ainda não foi. Uma coisa que aprendeu. Caralho. Sabe por quê? É. Cara, isso é legal. Aliás, essa é uma boa pergunta. Não a segunda parte. A segunda parte dela é clichê. A primeira é muito boa. Porque você busca memória de curto prazo, então sempre tem alguma coisa. Cara, tem uma coisa que mexeu comigo que eu estava nos Estados Unidos, falei com muitos investidores e tal, a gente estava fazendo umas coisas interessantes, estilo rodadas, conversão com alguns grandes fundos e tal. e um cara me falou assim, Tiago, você vai fazer esse número esse ano, né? Eu estava falando quanto a gente ia fazer de receita esse ano no nosso negócio. Que é um número que para mim é muito considerável e tudo mais. E aí ele achou surpreendente o número. E aí ele perguntou o seguinte, esse número no ano que vem ele vira piso? Caramba. Que é o seguinte. É daí para frente. Isso. esse número você tem que sair do zero ou ele vira piso? Isso aqui, puta, mudou tanta coisa. Com certeza, cara. Porque isso é a essência de um negócio. É você fazer um esforço para construir algo que foi construído, de fato. Não é o que você constrói e depois destrói. Depois tem que sair do zero de novo. E aí eu... Que é o que eu te falei da minha produtora. Todo mês eu tinha que começar do zero. 60 pau. E aí foi o que eu refleti. Eu falei, cara, olha, uma parte aqui da receita sim, outra parte não. Então, o que a gente faz então? A gente tenta trazer o máximo possível para esse lado de que vira um piso mesmo. Então, isso daqui é o que transforma a sua receita num negócio, algo que tem valor de mercado mesmo. Então, esse foi um dos grandes aprendizados. Tente fazer com que a receita que você gera vire piso. É isso. E é super poderoso isso. não é fácil também, né? Não, não é fácil. Você tem que criar uma forma daquilo... Caramba. É, isso é bem foda, cara. Pensando no podcast também. Como fazer que... que todo mês seja o piso daí para frente. É complicado. O problema do podcast aqui, cara, é que você tem que fazer esse podcast e o fim está nele mesmo. Exatamente. O fim está na publicidade que está nesse episódio, então você precisa fazer de novo. então o que você precisa fazer é que esse podcast seja um meio para alguma coisa que não dependa mais de você. É, a gente está fazendo isso. Shows, é... Como chama? É, material também de... Não, outro programa, né? Coisas relacionadas. Vai ter um show daqui, vai desmembrar em outros produtos, né? Seriados e livros e tal. Que o podcast seja um canhão de lançamento, né? De produtos meus. Mas você precisa fazer isso com produtos recorrentes. Recorrentes? É. A questão é se você vende um livro. É. Top. Aí depois você precisa vender de novo. Exatamente. Né? Então você precisa fazer... O que seria um produto recorrente, por exemplo? Bom, no nosso caso a gente lançou a Finclass. É. A Finclass é um produto que você paga uma assinatura. É uma assinatura muito baixa, mas cara, é um produto bom. Então a gente se esforça para vender a Finclass, a gente torce e se esforça para que o cliente goste e agora ele vira um cliente recorrente. Entendi. Para ele é melhor, porque fica mais barato. Não é um curso tipo Masterclass que eu fiz e acabei. Exato. Ele vai continuar sendo atendido. Exatamente. Então esse é o objetivo. Ou você vender um serviço para ele que faz sentido. Então sei lá, você deu um exemplo aí diferentão. Você tem a câmera privê, sei lá o que que é. Pô, você pagou uma assinatura agora. Entendi. Não é? Sei lá, acho que é uma assinatura. Então assim, se esforçou, veio aqui no seu programa, vendeu isso daí, pum, engariou o cliente. Agora o cliente existe e está lá pagando. Entendi. Né? O que mais, Mandibula? Tem muita gente perguntando sobre a treta com o Ryan Santos. Treta com o Ryan Santos? Quem que é o Ryan Santos? Cara, ele é uma pessoa da internet. Tá. Né? E, putz, assim, eu... É no mesmo ramo que o... Não, não. Assim, ele está no marketing digital. Tá. É, eu nunca falei dele no meu Instagram. E eu acho que ele é um grande potencial na internet desperdiçado. Né? É, assim, eu acho que tem um grande potencial para fazer muitas coisas boas. Torço para que, cara, ele contribua muito com a ecostema, com a galera que segue ele. Mas eu acho que poderia fazer muito mais. Né? Então, mas eu não tenho treta. Eu não tenho treta com ninguém. Mas as pessoas têm muita treta comigo, né? Ah, é? Porque, de certa forma, tretar traz audiência. Claro. Né? Então, as pessoas acabam falando muito, né? De quem tem audiência. E essa treta gera polêmica, compartilhamentos e afins, né? Então, enfim, eu não tenho treta com ninguém. Mesmo as pessoas tendo comigo, muitas vezes. E nesse ramo que você trabalha, as pessoas se ajudam ou é meio competição? É uma busca por territórios? Porque tem... Tem, tá. Tem a Cury, né? Que também tem um canal grande. Os canais maiores, assim. Vocês se ajudam? Não tem algum tipo de trabalho em conjunto ou não? Cara, assim, eu... Se você for olhar para a história do meu canal, eu sempre trouxe as pessoas no meu canal para falar, né? Então, assim, eu entendi, ou pelo menos acredito, que a cooperação gera muito mais resultado que a competição no nosso segmento, né? A gente percebeu isso no stand-up também. Tem muita cooperação. É, muita cooperação. Então, pensa assim, eu vejo que tem uma galera de finanças que não quer cooperar. Mas eu vejo que, por exemplo, em finanças, eu sou um dos que mais cresci. Por quê? Porque eu acredito que sou um dos que mais empreende e coopera, né? Então, cara, por exemplo, o Perini é uma pessoa que eu ajudei bastante quando ele começou e hoje ele virou meu sócio. Olha só. Então, eu tenho certeza que a gente ter cooperado lá atrás ajudou de alguma forma, né? Então, assim, eu tenho, inclusive, criei um quadro chamado Onde Ele Investe, em que eu sempre trago pessoas de finanças e pergunto onde você investe o seu dinheiro? E eu trago canais, assim, pô, hoje, sei lá, meu canal tem uns 5 milhões de inscritos, né? Fora o Instagram, que também tem 5 milhões e tal. A gente traz canais menores, não necessariamente canais grandes. Exato. Eu trago canais do bem, canais menores, porque, cara, eu sinto que eu estou num ponto que eu preciso construir mercado. Não é mais só falar com esse... Eu preciso construir mercado. E se a pessoa for do bem e boa, caraca, eu quero trazer para ajudar. Porque eu sei que se eu ajudar essa pessoa, ela vai trazer mais mercado e a gente vai criar um movimento muito legal. Então, assim, a gente comprou participação no outro canal de finanças, por exemplo. Então, assim, a gente já fez muita coisa bacana. Então, o que eu acredito é, cara, a gente precisa cooperar. Quanto mais a gente cooperar, mais o ecossistema ganha. E tem uma frase que eu gosto de dizer, que é assim, não queira competir comigo, cara. Porque eu também quero que você ganhe. Então, assim, eu não acho que para eu ganhar você precisa perder e nem o contrário, entendeu? Eu acho que é um ecossistema que pode se ajudar, pode crescer para caramba. E, enfim, a minha cabeça é de cooperação. E está crescendo, né? Está crescendo bastante. Como geral, como não só o seu canal, tem vários canais crescendo. Tem vários canais crescendo. O ecossistema de finanças, eu acho que é um dos ecossistemas mais rentáveis hoje, mais lucrativos. O CPM é muito alto também do YouTube, né? É muito alto. O nosso canal, a gente faz hoje quase 30 mil dólares por mês. Só que, assim, a gente não tem tanta view quanto, sei lá, um Castanhari, por exemplo. A gente faz um milhão e meio, um milhão de views por dia. É bastante, né? Faz mais ou menos isso? É, por causa dos dois canais, o canal de corte e o canal... Pô, vocês fazem 30 milhões por mês. É. A gente faz uns 6 milhões. Então, vocês estão... É muito rentável. Muito rentável. É, é bem rentável. Caramba. Porque o... Porque o... Finanças, né? É muito rentável. Tem gente colocando dinheiro lá. Parece que é... Finanças, que mais que falaram pra gente também, parece que... Maquiagem também, coisas relacionadas a bem-estar e tal, também é... O CPM é muito bom. Bem-estar? É. É mesmo? É. Não? Então, eu tô viajando. Não é bem-estar. É... É outra coisa que também... Era finanças e falaram pra gente... Porque o nosso CPM é bem baixa, né? A gente ganha mais pelo... Pela duração das coisas e tal. Mas era finanças e... Bom, o pessoal pode ajudar aí no chat, mas eu não lembro. Tem outro que é bem... É bem rentável também. Mas eu lembro que finanças, o pessoal falou que é um... É um nicho muito foda. Fale. O... Gastronomia, talvez? Acho que não, cara. Acho que foi o Vlad que falou. Foi o Vlad, é. Foi o Vlad, que ele estuda bastante. Mas eu não lembro também. O Vlad e o Peter também falaram. É, o Peter e o Vlad falaram quais são os dois mais centavos. Era finanças e mais outros que eu não lembro. Não lembro. A Comodum está fazendo um superchat com a gente aqui. Falou, salve, velhela. Salve, primo. Tempo é o ativo mais importante do investidor. Por isso, a Comodum automatiza o imposto de renda dos seus investimentos. Envie suas notas de corretagem e apure o seu IR em menos de um minuto. Teste gratuitamente por sete dias. Comodum.com.br e arroba a.comodum. Tá certo. Tem uma pergunta para o Thiago? Perguntaram aqui. Thiago, explica como você fez 30 mil no período... Como você fez 30 mil no período de dois a três anos virar 18 milhões, mesmo fazendo aportes mensais. Cara... Aportes, o que seria? Você colocar mais dinheiro ou tirar? É, não. Colocar, né? Pô, não tem um segredo, né? Assim, o que vai te enriquecer é o trabalho. As suas aplicações podem enriquecer no longo prazo. A função do investimento é multiplicar a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Ah, tá. Então, como que eu fiz esse dinheiro? Pô, foi simples. Eu trabalho, eu gero um resultado, eu invisto. Ou seja, eu aporto. Então, todo mês eu fui fazendo aportes. Todo mês, durante esse período, acho que fazem, sei lá, mais de 40 meses fazendo isso, aportando. Aportes grandes e, ao mesmo tempo, investindo, né? Então, acho que a rentabilidade da minha carteira pública deve estar nos, sei lá, uns 300%, alguma coisa assim, um pouco mais. Eu fiz aporte todos os meses. E finanças não tem segredo. É você trabalhar, você poupar, você investir e multiplicar. E você fazer esse processo várias vezes. É só isso. Não tem nenhum grande segredo. O Apótema falou aqui, ó. Grande Tiago Negro, sou professor de matemática e acompanho bastante seu trabalho. Vi você no Flow e lembro de você falar algo sobre dar aula online, fazer curso. Mas o ideal não seria ganhar seguidores nessa área antes do curso? É aumentar a base de fãs, basicamente. Ah, com certeza, né? Claro. Assim, você tem um produto. Como eu disse, a maior empresa não é que tem o melhor produto. É que tem a melhor distribuição, né? Então, o seu foco tem que estar em construir distribuição. É construir alicerces que te permitam distribuir o seu produto. Porque quando você tiver os alicerces, você pode distribuir o produto que fizer sentido para a audiência. A gente falou de ter o melhor podcast para uma pessoa, não adianta nada. Não adianta nada. O foco é você ter a melhor distribuição. Depois disso, aí você constrói o produto. Não acho que faz sentido inverter essa ordem, não. O Jonas Laurentino perguntou aqui, ó. Boa noite, Tiago Vidal e Mandíbula. Negro, fala um pouco sobre como é ser sócio da grande Benchimol. É essa a pronúncia? Benchimol. Benchimol. E o que vem primeiro, o IPO ou o fundo do primo? Cara, é incrível você ter sócios. Você ser sócio de pessoas que você admira. É muito bom isso daí. Pessoas que você pede conselhos e te dão conselhos que são valiosos, que te ajudam de alguma forma, né? Então, é muito bom ser sócio do Benchimol. E o que vem primeiro? Puta, cara. Acho que vocês vão ter que esperar no mercado, que a gente não pode falar. Ah, o Gabriel fala aqui, ó. Primo, você mudou minha vida. Comecei a empreender há quatro anos sem graduação ou grana e saí do desemprego e hoje moro no condado. Obrigado e um abraço. Isso deve ser legal, né? Faria Limer, né? Você deve escutar vários depoimentos de pessoas que mudaram a vida. Isso deve ser... É bem legal. Essas são algumas das coisas que fazem a gente sentir que está um pouquinho mais próximo do propósito que a gente estava falando. É muito legal, né, cara? É, claro. É muito bacana mesmo. Eu sinto assim... Eu vejo algumas pessoas muito famosas que às vezes estão andando no shopping e quando algum fã encontra, é tipo... Ah, você é tal pessoa e tal. Tira foto comigo. Só isso. E comigo muitas pessoas encontram e falam... Cara, você mudou minha vida. Meu Deus do céu e tal. Isso é muito gostoso. Então é realmente legal. Essa é a parte boa da fama nesse caso. Porque mudar a vida no seu caso é diferente do nosso caso, que você trouxe alegria, trouxe entretenimento. Então, no seu caso, você muda a vida para a família dela, às vezes, né? Para ela poder ajudar os pais e criar uma estrutura para ela realizar os sonhos, né? Isso é muito, muito legal. O Manual do Trânsito, que participa sempre com a gente também, mandou aqui... Primo, sou muito fã do seu trabalho. Minha relação com o dinheiro mudou completamente depois que conheci o Primo Rico. A Finclass é simplesmente sensacional e não vejo a hora do IPO do Grupo Primo. Pô, foda, pô. Legal mesmo. Obrigado. Desculpa a ignorância. O que é IPO? IPO é quando você investe em uma ação, né? Essa ação está na Bolsa. O IPO é o processo da empresa entrar na Bolsa. Ah. Ela tem que ser muito grande para entrar na Bolsa ou não? Geralmente sim. Sim, né? Tipo, você tem o seu podcast aqui e você fala, vou entrar na Bolsa de Valores. Você faz um IPO. É um Initial Public Offering. É quando você oferece ações da sua empresa para investidores. E aí vamos supor que eu compro essas ações. Agora elas estão sendo negociadas na Bolsa e eu posso vender na Bolsa para outros investidores. Então começa a comprar, vender, comprar, vender ações da sua empresa. Entendeu? Caramba. E você tem que seguir um monte de regras e ter um monte de coisas para poder entrar na Bolsa, né? Não é qualquer um que pode entrar. Sim. A burocracia é grande. Você precisa ter auditoria. Você precisa ter um certo porte. Enfim, ter um certo custo. E ter um faturamento também, né? Sim, cara. Quanto? É muito a grana? Cara, você tem empresa entrando na Bolsa esse ano que vale um bilhão. Um bilhão. Mas parece que um bilhão é muito e tal para uma empresa. Mas na Bolsa você tem empresas de um bilhão que fazem, que estão fazendo hoje 30, 40 milhões de faturamento. Então assim, é claro que é bastante, mas próximo de um milhão é bem diferente, né? Entendi. Então você tem de tudo. A Skyrocket, sir, falou aqui, ó. Primos, somos a Skyrocket, sir, Tolkien, def, não sei como é que é a pronúncia, me perdoem, que a comunidade brasileira abraçou e está tocando com muita garra. Já com 5 mil holders, o objetivo é unificar o universo de games mobile e de tokens def, me perdoem de novo a pronúncia, maximizando o site skyrocketsr.com e o Telegram é skyrocketsr. Tá certo. Aí o SM Obras e Projetos em Engenharia mandou aqui, ó. Parabéns aos organizadores. Abraço para o Primo, Villela e Mandíbula. Dia 19 do sete, farei uma live às 8 horas para engenheiros recém-formados. Recomendações valiosas, online e grátis. Ingresso camarote da engenharia. Se inscrevam no canal e me sigam, arroba ENG, Stallone Matos. A internet, ela possibilitou esse negócio de nichar tanto o seu mercado, de você atingir exatamente. Você tem canal de sobrevivencialismo, você tem canal sobre construção, tem... Cara, quando a gente podia imaginar que você podia deixar tão nichado e ter pessoas bem-sucedidas num ramo tão pequeno assim, né, cara? Sabe que ontem eu estava batendo um papo com o Lucão, né? O Lucão, ele é quem toca o nosso podcast e hoje, porra, no Spotify, porra, dos... Vocês estão sem braço também para microfone? Cara, a gente conseguiu... Hoje a gente gravou o primeiro, bicho. Mas porque vocês estão pedindo no mesmo lugar que é lá na... É, não é, Lucan? Não é com o Renê que vocês estão tentando pegar lá da... Não, não, eu estou com contato. Ah, tá, porque o Renê acabou os braços. Gizarro, né? Aí ele falou assim, o Primo Rico também está tentando... Ele precisava de 10 ou 20 também. E a gente está esperando o maior tempo, porque acabaram... Está todo mundo fazendo podcast e acabaram os braços da Road, né? A gente, bicho... Dos seis podcasts de negócios do Brasil, a gente tem quatro dos seis, né? No Spotify. E aí, cara, eu estava discutindo ontem com o Lucão, que é quem produz os nossos podcasts, sobre isso, sobre, cara, qual é o futuro do podcast. E você está na internet há mais tempo e você sabe, pô... Você começou lá atrás os canais de YouTube que falavam sobre conteúdos diversos e hoje você tem os conteúdos de nicho que acabaram sobressando mais. Porque faz sentido, né? E o que eu acho que vai acontecer com o podcast é um pouco disso também. Isso é um pouco da minha aposta. Vão ficar os super grandes e fora os super grandes, vão ter os canais de nicho. Então, nossa, não sei nem qual foi o contexto aqui, mas... Eu também não lembro. Você estava falando dos canais de podcast? É que um cara falou uma coisa super nichada lá e eu falei, pô, que legal. Engenharia. Ah, isso. E aí eu achei legal. Falei, pô, tem possibilidade de o cara ter um canal de engenharia. Estava aqui o João Combraço, que também tem um canal sobre reforma. Perfeito. E eu acho isso fantástico, né? Perfeito. E é isso que eu acho que vai acontecer com o podcast também, assim como acontece com o vídeo. Já está acontecendo, né? Está acontecendo. Tem canal de gente que fala sobre... Sobre conteúdo adulto. Tem gente que fala sobre o pessoal mais da quebrada, o pessoal de música. Está acontecendo isso já. Perfeito, cara. É isso mesmo. Acho que vai acontecer cada vez mais. Perguntaram aqui para o Thiago. Qual que ele acha que é o caminho para começar a ensinar as crianças desde cedo sobre educação financeira? Cara, para mim só tem um caminho, que é através do exemplo. Eu virei recentemente personagem da Turma da Mônica. Ah, é? Que legal, cara. O priminho. É mesmo. Veio aqui o Sidney Guzman, que é o editor lá, e vai vir o Maurício Souza também. Que legal, cara. Sou muito fã. É muito legal. Ele mandou um desenho dele. Foi muito legal. E assim... Aliás, por que Primo Rico? De onde veio esse apelido nome? Existe um ditado, né? Tipo, todo mundo tem um Primo Rico na família, né? Ah, é? Por causa disso? E aí, pô, se você não tem um Primo Rico é porque é você, né? E eu acredito que você possa ter o Primo Rico da sua família, né? E cara, é o nome que hoje eu olho e falo, puta, não sei se eu acho tão legal esse nome. Mas chama atenção e cara... É que para mim era o Tio Rico. Não era primo, era Tio Rico. Todo mundo tem um Tio Rico, sabe? Era Tio Rico? Era Tio Rico. Caramba. É mesmo. Tem um canal também, Tio Rico. É mesmo? Porque quando eu falo, cara, toda família tem um tio que é mais rico. É o Tio Rico, sabe? Entendi. E então foi por isso, assim... E é isso, eu vi daí. Não, mas você ia falar outra coisa, desculpa. O que que era a pergunta? Eu falei da educação financeira. Ah, tá. Porque eu, por exemplo, tenho um filho de... Vai fazer quatro anos. Como eu educo essa criança para ela entender o valor do dinheiro e tal? Legal. Olha que massa. Levanta a mão direita aí. E faz o que eu... E fecha a mão. Tá. E faz o que eu te disser, tá? Tá. Olha, levanta aqui o seu dedo, o indicador. Perfeito. Olha o dedo que você levantou. Qual que é isso? Ah, o polegar. O polegar. Esse é o indicador, né? Exatamente. Para criança é a mesma coisa, velho. Se eu falo que... Criança, você não pode falar palavrão. Porra. Ela vai falar. Porra, você não pode gastar tanto dinheiro. E você gasta. Porra. Não estoura o seu cartão. E você faz. Cara, é o exemplo desde cedo. Então, assim, só tem um jeito. Exemplo. Não importa o que você fala. Não importa. De verdade. É por isso que eu decidi aplicar publicamente para as pessoas verem o que está acontecendo. Então, o negócio é ensinar através da prática. Não tem outro jeito para mim. O fato de você aplicar publicamente, você gera também um efeito na bolsa ou no mercado? Porque as pessoas... Cara, se ele está aplicando, eu vou aplicar também? Tem esse efeito meio manado assim ou não? Cara, assim, o que eu puxei de dados na história é que não. Não? Tá? Não. Agora, obviamente, tem sempre alguém que fala. Meu, o Primo Rico fez isso. Eu vou fazer. É o replicador ou é o copiador? Mas esse cara vai perder dinheiro. Esse cara vai perder dinheiro. Eu já faço... Assim, todos os meus vídeos que eu faço alguma aplicação prática, eu coloco o disclaimer no começo, no meio, no fim. Eu falo, cara, não copie a carteira de ninguém. Isso não vai te ajudar a ganhar dinheiro. Isso só vai te ajudar a perder dinheiro. Porque as pessoas só conseguem, de fato, ter algum tipo de resultado quando elas aprendem. Lembra o esquema da semente? Você precisa buscar a semente, não o fruto. Se a pessoa quiser fazer isso, ela vai buscar o fruto. E em algum momento ela vai consumir todo o fruto. E se eu parar de postar vídeo? E se, sei lá, se eu vender a ação porque eu não acredito mais? Então, assim, a pessoa nunca deve copiar o outro. Nunca. Ela deve ter a própria opinião. Deve formar a própria opinião. Então, tudo que eu faço tem fim educacional. Só isso. Se você quer copiar alguma carteira de investimentos, cara, assine alguma casa de análise que recomenda, que tem esse serviço mesmo. A pessoa que vai te recomendar, fala, compra nesse preço. Essa ação, monta a carteira sim. E não eu, eu não. O negócio é aprender, é se inspirar. Porque quando eu comecei, eu não tinha acesso a um home broker, que é por onde você vê o mercado. E eu queria muito ter acesso a um home broker, mas na minha época não dava. Não era igual eu hoje. Você precisava ter 20 mil reais em uma corretora. Então, meu sonho era ter acesso a um home broker. Ver como que era. Então, eu acho que hoje essa prática ilustra muito para as pessoas. Mas o próximo passo depende delas, né? É, exatamente. Mandou uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Falou, primo, a questão de aprender sobre finanças, você acha que é necessário preparar o psicológico primeiro? Talvez pela perda, eu acho. Pelo medo da perda, pelo... Porque eu já vi muita gente que aposta, por exemplo. Óbvio que não dá para comparar. Mas que a pessoa, se ela perde na primeira, ela quer dobrar a aposta na segunda para tentar recuperar o que ela perdeu. Tá. Cara, isso daqui vai te fazer perder mais, né? Pense aí, você precisa ter princípios, não só nos investimentos, na vida. Os princípios têm que estar acima de tudo. Um princípio é o que eu disse, ganância, medo e impaciência geram prejuízo. Se você tivesse princípio acima de tudo, você não vai errar grande. Mas se fosse para escolher entre aprender finanças e ter os princípios de controle psicológicos, emocionais e tal, Se eu tivesse que escolher, ao invés de fazer junto, porque eu acho que é um caminho natural de fazer junto, Seria de que faz sentido primeiro os controles psicológicos e emocionais. Porque o seu ROI é maior, o seu retorno é maior. Você pode aplicar isso em várias coisas na sua vida. É por isso que eu acho que vale mais a pena, se fosse para escolher, igual a pergunta, eu iria por esse caminho. E perguntaram aqui se... O Luiz Felipe de Oliveira falou aqui que está começando com uma ideia no YouTube e queria saber se tem onde entrar em contato com você para mandar essas ideias e talvez fazer alguma parceria ou alguma coisa do tipo. Qual que é o e-mail, Kaique? Eu mesmo ou não? Contato? Arroba oprimorico? É contato arroba oprimorico.com.br Mas se você está começando e você está com ideias, provavelmente você precisa avançar um pouco mais antes de, de fato, linkar isso com a gente. Porque a gente recebe muita ideia. E ideia de alguém que está começando ainda, pode ser incrível, mas existe um filtro. Então, cara, caminha um pouco antes. Conquiste o seu espaço. Mostre que a ideia é boa. Se a ideia for boa, vai dar certo. É difícil você ter uma ideia que você fala Puta, queria uma ideia aqui que vai mudar o planeta. Geralmente não. Então, caminha um pouco. Tenha um resultado. E aí entre em contato. Acho que vai fazer mais sentido. Mas se você achar que realmente não, é uma coisa que muda o planeta e tem que ser, manda e-mail. Contato arroba oprimorico.com.br Tiago, obrigado por você ter vindo aqui. E a gente sempre termina a conversa. Eu faço as três mesmas perguntas para todo mundo aqui. Aliás, antes vamos tomar mais um pouquinho aqui. Deixa eu colocar mais. A primeira pergunta é a seguinte. Estamos aqui celebrando a sua história de vida. da sua história, da sua carreira. E olhando para trás, Tiago, qual é o momento mais complicado, mais difícil da sua vida? Você consegue pontuar isso? Algum momento, um ponto baixo, alguma coisa? Que olhando de trás para frente aquela coisa que a gente estava falando, daquele ponto que você ligou, mas que foi difícil, que te trouxe até aqui? Um mais. Cara, tem várias fases que eu lembro. Um mais. Eu não sei se é um mais, mas foi o que me veio na cabeça. Cara, que foi quando... Pô, lá atrás, a minha família foi rica e pobre ao mesmo tempo. Então, assim, o que é ser rica e pobre ao mesmo tempo? Assim, pô, eram empreendedores, ganhavam dinheiro, mas também a gente não gerenciava muito bem a grana. Então, gastava muito mais e, cara, virava uma bola de neve. E a gente foi chutado de um apartamento, né, na época. E eu lembro que quando você é chutado de um apartamento, qual que é o ponto? Não é que você sai do apartamento. O oficial de justiça precisa te entregar uma carta para te despejar. Mas se você não recebe essa carta, você não é despejado, né? Ou tem um processo maior, mais longo para isso acontecer. E eu lembro que, pô, a gente não tinha dinheiro e tal. E eu também não entendi o jeito que estava acontecendo. Lembro que, pô, eu e minha mãe, a gente, quando tocou uma vez no interfone, e, pô, e era polícia, um negócio assim. Caramba. A gente foi para a escada de incêndio. Para não receber a carta. Exatamente. E eu lembro e, cara, foi uma coisa muito ruim na minha vida. Mas foi ruim olhando até aquele momento. Dali para frente é um pouco do que a gente falou. Essas coisas ruins que fizeram a gente pensar diferente. Fizeram a gente evoluir, fizeram a gente tentar alguma coisa diferente que... Nos, de alguma forma, gerasse inspiração, vontade, motivação para que a gente pudesse mudar. Então, até aquele momento foi ruim. Mas se eu mudaria, porra, cara, não sei. Porque se tivesse um risco de mudar a minha história, eu não mudaria. Por mais do quão doloroso que foi, eu não mudaria. Mas esse foi um momento, cara, que foi chave para mim. Foi forte. E a segunda pergunta é que a gente vai morrer um dia, infelizmente. Mas é a única certeza que a gente tem. E quais seriam as últimas palavras de Tiago Negro para o pessoal que vai voltar nesse vídeo? Porque o vídeo vai ser eterno aqui, pelo menos até quando o mundo existir. Daqui a 60, 70 anos. A frase de lápide. Caralho. Sei lá, bicho. Epitáfio. Porra, é foda, né? Pode ser um ensinamento, pode ser uma frase de alguém. Porra, se eu fosse morrer, eu tentaria falar uma coisa que agregaria para o maior número de pessoas, né? Então, eu não diria algo do meu... Bom, o que eu diria é simples. É o princípio, para mim, mais importante no mundo dos negócios. Que é ganância, medo e impaciência geram prejuízo. Não é algo que te tocaria, que seria bizarro e tal, mas... É o que te faria não perder dinheiro. E matematicamente falando, isso daqui é o que mais te faria ganhar. Porque no mercado financeiro, não perder, matematicamente falando, é melhor do que ganhar. Por quê? Porque se você tem 100 mil e você perde 50%, você tem 50 mil. Certo. Para o 50 mil virar 100 mil, precisa render 100%. Então, quanto mais você perde, mais você precisa ganhar para recuperar. Então, se você não perder ou perder pouco, matematicamente falando, é melhor para você. Então, se você não perder, está bom. Ganância, medo e impaciência geram prejuízo. Acho que isso daqui seria o meu grande conselho. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida. Todos temos muitas dúvidas, mas tem alguma dúvida que não foi respondida até hoje? Uma pergunta que você tenha? Deve ter várias, mas alguma dessas dúvidas. Ontem a gente escutou... Não, anteontem, né? Porque o pessoal da barraca de milho... Foi a pergunta genial. Foi a pergunta genial que eu achei, a principal. Quando fala assim, no milho, se você quer manteiga, não quer manteiga. É sempre margarina. Ele falou, por que as pessoas te oferecem manteiga se elas colocam margarina? Eu achei isso maravilhoso, cara. Não é? Quer manteiga no milho? Quero. Aí a gente coloca margarina, cara. Abre a Doriana, a Qualy lá e é sempre uma margarina. Então, pode ser uma pergunta boba dessa. Pode ser uma grande questão, entendeu? Caralho. Nossa. Sei lá, que foda, né, meu? Nessa altura do campeonato. Ainda mais, eu já tô meio bêbado, viu, Amandiba? Eu sou fraco nesse negócio. Eu não sei quanto eu bebi, mas eu tô. Ah, cara. Acho que por um atual momento, assim, meu... Por um atual momento, assim... Aí é mais particular, sabe? Tá. Acho que seria um pouco de... Não, não vou dar esse luxo. Não vou fazer essa. Pensei que era da Nintendo, né? Uma coisa muito particular. Não. Mas, cara... Basicamente, seria assim. Se as pessoas podem... Não, acho que a grande reflexão que eu faria é... Talvez hoje... Se as pessoas soubessem... O quanto elas podem machucar os outros, cara... Com pequenos atos que a gente comete todos os dias... Será que a gente ainda, assim, falaria as coisas que a gente fala e faria as coisas que a gente faz? Acho que seria um pouco disso. Você não acha que algumas pessoas sabem e mesmo assim fazem, cara? Porque às vezes eu vejo... Com certeza. É, né? Com certeza. Eu vejo umas pessoas, elas sabem do estrago que elas vão fazer e elas fazem mesmo assim. Com certeza. E tem gente que não sabe o quanto ela te faz mal por um comentário, por uma frase, né, cara? Eu acho que essas pessoas, sim. Mas... Sempre tem, eu acho, as pessoas que não sabem. Tenho. Ou que não imaginam a profundidade disso. Cara, eu conversei com gente de internet... Que, cara, que, pô, já tentou se matar. Já pensou em se matar. E não sei o que lá. Por coisas que, às vezes, a pessoa que falou já nem lembra mais, entendeu? Exatamente. Assim, acho que seria... Pro meu momento seria essa, né? Não precisaria pensar mais. Mas eu acho que eu tenho resposta. É a dificuldade da pessoa se colocar no lugar da outra pessoa, concorda? Que se a pessoa se colocasse no lugar da outra pessoa, com certeza ela não faria aquilo. Mas assim, eu gostaria de ler ou escutar isso que eu estou falando. Não gostaria, então eu não vou escrever ou não vou falar. Mas é isso. É, cara. Acho que seria isso, então. É isso. Obrigado, Tiago. Obrigado, Mandíbula. Obrigado a vocês que estão nessa live até agora. Tem algum recado? Tem alguma... Vocês falaram do... Cara, acho que um recado só, assim... O maior projeto da minha vida e da nossa empresa hoje é a FinClass. A FinClass, ela nasceu para disruptar a educação financeira do mundo. Então, porra, quem quiser assinar a FinClass, hoje é um custo muito baixo pelo valor que a gente agrega na vida das pessoas. A gente tem uma assinatura de R$39,90 para você aprender tudo sobre finanças, com os maiores do mundo, no nível cinematográfico e, em breve, num app. Acho que talvez daqui a poucas semanas você tem um app. A gente investiu milhões e milhões de reais. É um projeto que não vai parar. A gente quer, porra, fazer isso daqui e será o global, tá? Não só brasileiro e que, porra, que veio daqui, né? É. Então, assim, é uma coisa muito foda. A gente tem alguns dos maiores investidores do planeta participando junto com a gente. Então, assim, é um projeto muito disruptivo. Você não vai encontrar nada parecido no Brasil e no mundo. E, porra, eu acho que é um acesso a conhecimento que você não teria em nenhum outro lugar. É um conhecimento direto da fonte. É a semente que eu falei, né? Então, assim, finclass.com, acho que esse seria o meu recado. E queria agradecer, porra, por ter participado aqui. Espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado a galera que assistiu. E é isso. Com certeza. Esse é o objetivo principal desse programa aqui. A galera ficar inteligente a cada programa. E obrigado a você, obrigado a todo mundo. Se inscreva nesse canal, assina o canal de cortes, né? Oficial. O canal de cortes oficial. Segue a gente no Insta, no TikTok. E o Rogério Vilela no Insta, arroba Vilela. E no Facebook, Rogério Vilela. E estamos em todos os agregadores de áudio. Obrigado, gente. Até mais.